Pronto, então, boa tarde a todos. Vamos dar início à segunda sessão deste ciclo de webinários, promovido pelo município de Oren, como já foi referido. Este ciclo tem seis sessões, que eu apresento aqui novamente o calendário. A primeira sessão foi há duas semanas, falámos dos aspectos básicos do que é a observação de aves, para que é que serve e quais são os objetivos, falámos do material que é necessário, quer a nível de equipamento óptico, quer a nível de equipamento para andar no terreno em termos de roupas e de proteção individual, quer a nível até de livros e outra documentação, e depois falámos, na segunda parte, falámos das aves urbanas, daquelas aves que nós podemos encontrar nas vilas e nas cidades, que são os locais onde mora a maioria das pessoas, nem toda a gente habita em vilas e cidades, mas muitas pessoas moram nesse tipo de aglomerados e, portanto, o que foi referido foi, para começar a tomar contacto com as aves selvagens, podemos começar ao pé de casa, podemos começar por visitar os parques, os jardins, as avenidas arborizadas, as zonas edificadas, os lagos, as margens de rios, ao pé das vilas e das cidades, que é uma forma logo de tomar contacto com uma série de espécies, com a vantagem adicional de que nas vilas e nas cidades as aves estão muito habituadas à presença das pessoas e, por isso, deixam-se facilmente ver a pequena distância. Hoje vamos ter a segunda sessão, vai ter duas partes, na primeira parte vamos falar de terrenos abertos, agrícolas e sem ser agrícolas, e na segunda parte vamos falar das aves de rapina diurnas. Depois está aí o resto do calendário, que agora não vou estar a ler tudo, mas chama a atenção que a terceira sessão é de hoje a uma semana, portanto o intervalo entre as sessões não é sempre igual, a próxima sessão será daqui a uma semana e a sessão seguinte será três semanas depois. Portanto, próxima sessão já no próximo sábado, no dia 2 de abril. As outras sessões são nas datas que estão aqui indicadas, então, neste quadro. Eu vou recordar aqui o horário das sessões, para quem não tiver assistido à sessão anterior ou não estiver presente, estas sessões demoram duas horas, mas tem meia hora de intervalo, portanto temos uma primeira parte das 17 às 18, no final da primeira parte haverá espaço para colocar algumas questões, 10 minutos, ou assim se alguém tiver questões específicas sobre a primeira parte, depois fazemos um pequeno intervalo, até às 18 e 30, e depois fazemos a segunda parte da sessão, das 18 e 30 às 19 e 30, e após a segunda parte há novamente oportunidade de colocar em questões. Portanto, a primeira parte ainda vamos falar dos terrenos agrícolas e terrenos abertos em geral, e na segunda parte vamos falar das aves de rapina diurnas, são os temas para a sessão de hoje. Esta é então a segunda sessão, como já referi, deste ciclo de seis webinários, que tem como objetivo fornecer as bases para se poder observar aves selvagens de uma forma autónoma. Então, como eu referi a primeira parte, vamos falar das aves de terrenos agrícolas. Terrenos agrícolas e não só, terrenos abertos em geral, mas a maioria dos terrenos abertos são usados para a agricultura, portanto há aqui uma quase sobreposição entre terrenos abertos e terrenos agrícolas. Ora bem, os terrenos abertos, estamos a falar deste tipo de paisagem que nós podemos ver aqui, são zonas mais ou menos planas, não têm que ser rigorosamente planas, podem ser levemente onduladas, mas são zonas relativamente planas, de uma paisagem sem grandes obstáculos, ou seja, sem árvores ou com muito poucas árvores, pode ter árvores isoladas, mas não são zonas florestadas e praticamente sem edifícios, pode ter um ou outro edifício isolado, o que significa que são locais onde nós podemos ver em linha reta a uma grande distância porque não temos obstáculos. É disto que estamos a falar quando falamos de terrenos abertos, portanto, terrenos relativamente planos, isto para excluir as zonas de montanha, a montanha é um habitat diferente, estamos a falar zonas em planície ou em planalto, zonas relativamente planas, com boa visibilidade devido à ausência de obstáculos e então, como eu disse, com poucas ou nenhumas árvores. Atenção, aqui é um pormenor. As chamadas culturas permanentes, que incluem-se aqui os olivais e os amendoais e outro tipo de pumares, apesar de serem árvores, são árvores de pequeno porte e são considerados terrenos agrícolas, não são considerados terrenos florestais quando falamos de inventário. Terrenos florestais são, quando temos pinheiros, eucaliptos, sobreiros, carvalhos, por aí fora, é que é considerado floresta. As árvores de fruto, que normalmente, além de serem culturas, são de pequeno porte, fazem parte dos chamados terrenos agrícolas. Qualquer forma, aqui quando estamos a falar de terrenos abertos, estamos a falar, de uma forma geral, com poucas ou nenhumas árvores. Como eu também referi, estes terrenos abertos podem ser agricultados ou não. Há os dois casos. A maioria dos terrenos desarborizados são agricultados. Até porque quando não são agricultados e se ficarem abandonados, em pouco tempo começa a crescer mato e, portanto, o que nós temos é um outro tipo de terreno que é semi-aberto, na medida em que não tem árvores, mas também não tem o terreno limpo. Portanto, os matos ou matagais formam ali um nível intermédio entre os terrenos agrícolas e os terrenos florestais. Mas agora não vamos falar muito de matagais, porque são também terrenos de difícil progressão e, portanto, vamos concentrar-nos aqui nesta parte deste tipo de terrenos que são, então, abertos sem árvores e sem vegetação ou só com herbáceas. Ora, há muito tipo de hábitats abertos e quando nós falamos, mesmo dentro dos terrenos agrícolas, há imenso tipo de terrenos e quando nós fazemos observação de aves é útil nós conhecermos os vários tipos de terrenos que há. Não é necessário conhecer em pormenor, eu também não conheço em pormenor as culturas todas, porque isso é um conhecimento mais específico para quem se dedica à agricultura, mas convém sabermos distinguir os principais tipos de terrenos abertos, porque isso é útil também quando nós vamos procurar as aves. Então, entre os vários tipos de terrenos nós temos, desde logo, as chamadas culturas de sequeiro. As culturas de sequeiro são tipicamente, aquilo que nós também chamamos os cereais de inverno, sequeiro porque não são irrigados. São culturas que se fazem tipicamente, semeiam-se no outono, novembro, por exemplo, e são colhidos no final da primavera e crescem normalmente com a água da chuva, com a precipitação. Portanto, são culturas de sequeiro porque não são irrigados. A cultura mais conhecida e mais frequente de sequeiro é o trigo, é o cereal mais comum. Mas temos outros, temos a cevada, temos o centeio, temos a aveia. Todos estes cereais de inverno formam estas culturas de sequeiro que encontramos muito, sobretudo, mas não só, mas sobretudo nas planícies do Alentejo. Depois, no Norte também há culturas de centeio, por exemplo. Depois, por oposição ao sequeiro, temos o chamado regadio. O regadio são culturas que são irrigadas e essas tipicamente são culturas feitas durante o verão. São os cereais de verão e não só. Inclui o milho, inclui o arroz, que não é bem regado, é mais inundado, mas é uma cultura que requer muita água. Também é uma cultura de verão. Depois temos, obviamente, o melão e uma série de outras culturas. Eu não sou especialista em agricultura, portanto, não consigo alincá-las todas, mas apenas para salientar que há a diferença entre as culturas de sequeiro e as culturas de regadio, em que as de sequeiro tipicamente são no inverno e as de regadio são no verão. Depois há os pousios. O que são os pousios? Os pousios é um tipo de situação que está associada às culturas de sequeiro. As culturas de sequeiro, na sua forma mais tradicional, assentam num sistema de rotação, porque os terrenos, muitas vezes, são terrenos pobres e não aguentam ser cultivados todos os anos. Isso chegou a ser feito durante algumas épocas e em certas zonas, por exemplo, no período de Estado Novo, em que se intensificou muito a cultura de trigo no Alentejo, mas os terrenos não aguentam e depois ficam cansados, ficam exaustos. E, portanto, para os terrenos continuarem a produzir, é necessário intercalar com anos de pousio. E, às vezes, o que se faz é, um ano está em sequeiro, portanto, está cultivado, outro ano está lavrado, não, fica, perdão, outro ano fica em pousio e no terceiro ano é lavrado, que é para revolver a terra, para preparar para a época seguinte. Portanto, vai-se fazendo uma rotação entre as várias parcelas. Isto tem implicações depois nos sítios que as aves escolhem para frequentar. Portanto, como eu disse, fica em sequeiro, é ceifado. Na temporada seguinte, o sequeiro é feito na parcela ao lado, esta parcela fica em pousio e depois, no ano seguinte, é lavrado, também se chama muitas vezes alqueio. Após a ceifa, ficam só as bases dos pés, das hastes das plantas e esses restos chamam-se restolhos. E, no caso das searas, o restolho é aquilo que fica, muitas vezes, durante o verão, até ser preparado para a sementeira seguinte. No caso das culturas de verão, o restolho fica durante o inverno. Encontramos restolhos de milho e restolhos de arroz e por aí fora. E, muitas vezes, os restolhos são procurados pelas aves porque encontram lá restos de sementes e de alimentos. E depois, para além deste, ainda há os terrenos incultos. São aqueles terrenos que já não são cultivados. São, muitas vezes, terrenos pobres, pouco produtivos, em que foram abandonados, já foram cultivados no passado e atualmente estão incultos. E, por exemplo, isto aqui é um terreno inculto. Este está aqui. Enquanto que este baixo, vemos aqui, isto parece ser um restolho de uma seara do ano anterior. E os terrenos incultos. Às vezes há terrenos que são, por exemplo, aproveitados para pastagens permanentes. Pastagens porque cada vez mais há terrenos abertos que, em vez de serem usados para a agricultura, são usados para a pecuária e são usados como aparcamentos de gado. Há um encabeçamento cada vez maior de, nomeadamente, bovinos, mas também de ovinos. E então, depois, são feitas pastagens também nestes terrenos para ter alimento para esses animais. Portanto, há muito tipo de terrenos e as aves escolhem o tipo de terrenos em função quer da altura das plantas, que lá estão, das herbáceas, quer em função daquilo que é lá cultivado. Depois há os baldios. O termo baldios em Portugal tem diferentes significados com as outras zonas. Em alguns casos refere-se terrenos que são geridos de forma comunitária em certas aldeias. Outras vezes há terrenos que são assim um bocado meio ao abandono na orla das cidades, por exemplo. Portanto, terrenos baldios são assim umas parcelas de terrenos que não são muito utilizadas. Às vezes é usado este significado também. Portanto, há muito tipo de terrenos abertos que nós podemos ver por todo o país. E estes são apenas alguns dos mais frequentes. Bom, onde é que há habitats abertos? Há habitats abertos em todo o país, praticamente. Os habitats abertos vão alternando com habitats aquáticos, com habitats edificados e com habitats florestais. Eu pus aqui um mapa de Portugal e assinalei algumas das zonas onde há maiores extensões de terrenos abertos. Mas isto não é exaustivo porque há parcelas mais pequenas em qualquer zona do país. Desde logo, por excelência, a zona onde há mais habitats abertos, pela sua dimensão, é o Alentejo. Mas atenção que o Alentejo não é todo desflorestado. Nós temos aquela imagem do Alentejo como sendo assim uma enorme planície desarborizada, mas o Alentejo tem imensas zonas florestais, especialmente aqui no litoral. O litoral alentejano, aqui nos concelhos de Alcácer, Grande do Rio de Janeiro e Santiago, é fortemente florestado com sobreiros. Aqui no Alto Alentejo também há toda esta faixa, aqui entre Gavião e Ponte de Sor também é muito florestada, assim como a Serra de São Mamede. Eu diria que as maiores extensões de planície estão aqui na maior parte do Distrito de Beja, no Baixo Alentejo, no Alentejo Central, apanhando uma grande parte do Distrito de Évora, exceto a parte ocidental que é florestada, e na parte sul do Alto Alentejo, aqui mais ou menos entre Monforte e Elvas. Portanto, isto é assim a zona onde podemos encontrar a maior extensão de terrenos abertos, e que são zonas muito interessantes também para observação de aves. Se bem que toda esta zona também tem vindo a ser alvo de uma maior intensificação da agricultura, e isto também tem implicações em termos das aves. Depois temos a beira. Na beira encontramos zonas muito interessantes também em termos de terrenos abertos, desde logo na beira baixa. A grande parte da beira baixa, sobretudo aqui nos concelhos de Castelo Branco e Idanha Nova, é chamada Campina de Idanha e não só, e a zona de lotejo internacional tem imensos terrenos abertos. Depois na beira alta, sobretudo aqui esta zona junto à raia, que se chama o Planalto de Ribacoa, Ribacoa porque fica entre o rio Coa e a fronteira, esta zona que vai desde Figueira de Castelo Rodrigo, passando por Vilar Formoso, quase até ao Sabugal, é uma zona também com imensos terrenos abertos. Depois no nordeste, já lá vou, peço desculpas, faltam-me isto aqui, no litoral centro. No litoral centro há muitos terrenos abertos nas zonas baixas do litoral, eu destaquei aqui a zona da Aveiro, a zona envolvente da Ria, na zona de Salreu, na zona de Vagos, na zona de Estarreja, temos aqui também muitos terrenos planos e abertos na Mortosa, que são, perdão, que são também zonas que têm bastantes habitats abertos, alguns de agricultura intensiva e um bocadinho mais abaixo também o Val do Mondino. Depois então entrar os montes. Entrar os montes também têm muitas zonas que fazem lembrar o Alentejo pelo seu aspecto, com uma paisagem aberta, embora muitas vezes mais em mosaico, como é mais característico do norte, sobretudo aqui na terra quente, transmontana, numa grande parte do distrito de Bragança e em partes do distrito de Vila Real, também encontramos aqui grandes extensões. Depois na Extremadura, que é a província, a antiga província que está na zona de Lisboa e nos arredores, a zona da Extremadura, nesta zona a norte de Lisboa, na zona chamada muitas vezes o Oeste, que vai aqui até Lourinha Peniche, depois toda a bacia do Tejo, por aquela zona que é chamada o Ribatejo, toda a várzea do Tejo tem imensos terrenos abertos aqui, uns com culturas de arroz, outros com outro tipo de culturas, sobretudo de regadio, e depois no Algarve, no Algarve são sobretudo as terras baixas do litoral, onde existem pomares que alternam com campos de diferentes culturas. Portanto, e depois há terrenos abertos de menor dimensão em qualquer zona do país, até no Minho e no Alentejo Litoral, onde há menos terrenos com estas características é nas zonas serranas, aqui mais pelo meio. E estas zonas são mais florestadas e mais acidentadas. Mas, como podem ver, um pouco por todo o país há zonas de terrenos abertos que são propícios à observação de aves. Ora bem, o que é que nós podemos ver em termos de aves, quando estamos a falar de terrenos abertos, que tipo de aves é que nós podemos encontrar? Bem, podemos encontrar imensa coisa, como já vamos ver a seguir. Mas assim, resumidamente, podemos ver corvídeos, os corvídeos são o maior grupo dentro dos passariformes, que inclui gralhas, corvos e pegas. Depois podemos encontrar passariformes de menor dimensão, que eu já vou dar alguns exemplos, muitos passariformes que frequentam os campos, as searas e os terrenos incultos. Podemos encontrar limícolas terrestres, as limícolas são grupos de aves aquáticas que frequentam sobretudo zonas estuarinas, mas há algumas espécies de limícolas que são terrestres e essas limícolas frequentam os meios agrícolas, já vou falar de algumas. Depois outras pernaltas terrestres, estou a falar aqui de garças e de cegonhas, também já vou falar mais em detalhes sobre essas. Podemos encontrar as chamadas aves estepárias, estas são aves um bocadinho mais exigentes em termos de seu habitat e, portanto, têm uma distribuição mais restrita, mas em certas zonas do Alentejo ainda são relativamente fáceis de encontrar. E por fim podemos encontrar aves de rapina. Os terrenos abertos são muito bons para procurar toda a espécie de aves de rapina. Eu vou falar dos primeiros grupos, excepto as rapinas, que serão o tema para a segunda parte da sessão de hoje. Portanto, para já agora vamos deixar as rapinas um bocadinho de parte e vamos falar das outras aves que encontramos. Ora bem, antes de falar depois das espécies em concreto, vou dar também aqui algumas dicas como é que nós visitamos este tipo de terrenos. Os habitats abertos, como eu disse, normalmente correspondem a terrenos de dimensão variável, aquilo que nós normalmente chamamos campos, campos agricultados ou não. Podem ter assim umas cortinas de árvores ou de arbustos ao fundo, mas como podem ver aqui, é uma zona em que nós temos bastante visibilidade, conseguimos ver aves a 500 metros, às vezes a um quilómetro. Neste caso até tem assim alguns rochedos expostos, que também aparece, pode aparecer aqui uma outra árvore isolada e muitas vezes estes terrenos estão vedados, que é também uma característica especial no sul do país, cada vez há mais terrenos vedados, as pessoas vedam os terrenos, nos casos, para proteger os seus bens, que lá têm, por causa dos intrusos, noutros casos porque são usados também para aparcamento de gado e as vedações servem para conter os animais dentro dessa zona que está cercada. Mas estes terrenos são atravessados por estradas e caminhos e a estratégia para visitar estas zonas consiste exatamente em identificar caminhos ou estradões de acesso público e de irmos andando ao longo destas estradas, neste caso isto aqui é um estradão de terra mas que dá acesso a automóveis, ir andando e ir fazendo paragens para observarmos em redor. E a vantagem dos terrenos abertos é que temos uma grande visibilidade, isto contrasta fortemente com os habitats florestais, que eu irei falar na próxima semana, nos habitats florestais nós não temos visibilidade a grande distância porque temos árvores de todo lado, portanto nos habitats florestais a técnica tem que ser diferente. Mas em terrenos abertos normalmente nós conseguimos ver bastante longe e portanto a estratégia que eu gosto de fazer, quer vá a pé, quer vá de carro, é ir parando e de preferência em pontos altos para olhar em redor e ver que aves é que há. Portanto, como eu disse, neste tipo de paisagem aberta as aves detectam-se essencialmente com a visão, isto contrasta mais uma vez com a situação, com os meios florestais em que a audição se torna mais importante, aqui nos terrenos abertos usamos essencialmente a visão e conseguimos ver as aves bastante longe. Eu costumo preferir usar estradas secundárias, não usar estradas principais porque as estradas principais acabam por ter muito movimento de carros, mesmo que haja desvios, que muitas vezes há, mas tem muito movimento de carros e às vezes circulam bastante depressa e isto, além de representar um risco muitas vezes em termos de segurança, também acaba por ser uma fonte de ruído e é um bocado desagradável. E portanto eu evito as estradas principais e tendo a preferir estradas secundárias, pouco transitadas e se possível até estradões como este que está aqui. Estradões de terra que deem acesso a automóveis, onde possamos circular à vontade, fazer paragens sem ter grandes fatores de perturbação. Depois, os sítios onde eu gosto de parar é em pontos altos, quando existem, portanto os sítios em que a estrada sobe um bocadinho e nós conseguimos ter uma vista mais ampla para então eventualmente sair do carro e fazer uma prospeção a toda a volta para ver o que é que anda aí a voar ou a pousada. Para além de prospectar o que é que anda nos terrenos e no céu, é muito interessante e vale a pena prospectar os pousos. As aves gostam de pousar em sítios altos, sobretudo neste tipo de terrenos, porque há muitas aves que praticam a chamada caça à espera, ou seja, vão sempre pleirar num ponto alto lá à espera que apareça uma presa. E que pontos altos são esses? Podem ser árvores isoladas, podem ser postes, postes de vedações, como estas que está aqui, podem ser postes elétricos, podem ser os cabos, também já vão falar, os cabos de eletricidade, podem ser edifícios em ruínas e portanto quando temos assim um terreno aberto à nossa frente, é sempre boa ideia olhar para os pontos altos, para os sítios que sejam poidos potenciais, porque muitas vezes há lá alguma coisa que está empoleirada. E isto é uma forma de nós detectarmos as aves que podemos ver. Outro aspecto muito interessante também é quando há presença de gado. Porquê? Porque o gado atrai muitos insetos, muitos invertebrados, moscas e outros bichinhos que vão normalmente parasitar o gado, ou seja, para se alimentar do próprio gado, ou seja, para andar ali em redor e as aves vão atrás desses invertebrados. E portanto a presença de gado muitas vezes atrai aves que vão lá para se alimentar exatamente dos invertebrados atraídos por gado. E também quando há tractores a lavrar, que estão a revirar o terreno muitas vezes para o preparar para culturas, isso também atrai aves que vão exatamente procurar alimento nesses terrenos que acabaram de ser revolvidos, que eu já vou mostrar umas imagens também. Então, pegando aqui num exemplo, temos aqui uma estrada secundária, isto é no Norte Alentejano, perto de Castelo de Vida, é uma estrada onde passa pouco trânsito e esta estrada percorre, como podem ver, um terreno levemente ondulado e oferece uma boa visibilidade pelas colinas circundantes. Portanto o terreno é ondulado, nós viemos até a última colina, temos aqui umas árvores isoladas, mais outra árvore da estrada, cá estão os postos da vocação, que hoje em dia no Alentejo é a regra e não a exceção, e depois temos aqui terrenos deserborizados por aqui fora. E portanto aqui num ponto alto, havendo possibilidade de parar, eu gosto de parar, olhar para os terrenos, prospectar a ver se há alguma coisa pousada no chão, olhar para os pontos altos, sejam as árvores, sejam as vocações, e olhar para o céu para ver se há rapinas a voar. Este é o tipo de prospeção que eu faço neste género de habitat, e a pouco e pouco nós depois vamos aprendendo a detectar as espécies, ao princípio podemos prospectar e não ver absolutamente nada. Depois vamos avançando, andamos mais um quilómetro, paramos outra vez, depois a pouco e pouco vamos aprendendo por um lado a reconhecer as espécies, e por outro lado vamos aprendendo que sítios é que os bichos preferem, porque os terrenos não são todos iguais, como eu disse há diferente tipo de culturas, e as aves têm preferência por determinadas culturas e por determinado tipo de vegetação. Depois com a experiência nós vamos aprendendo a reconhecer quais são os locais que as aves preferem. Uma das vantagens deste tipo de terreno é que podemos observar a partir do carro, ou seja, não é obrigatório sair do carro, claro que saindo temos mais ângulo de visão, mas em certos sítios onde não haja possibilidade de encostar o carro, e se não houver muito trânsito podemos simplesmente parar o carro e a partir da janela olhar em redor com os binóculos e eventualmente tirar umas fotografias, porque qual é a vantagem de observar a partir do carro? Além da comodidade há outra vantagem, é que as aves selvagens têm medo das pessoas, e portanto quando uma pessoa se aproxima a pé, elas normalmente se for ultrapassada àquela margem de tolerância, elas voam, vão-se embora. Com os carros elas dão mais confiança, porque elas não associam os carros a pessoas. Parece estranho dizer isto, mas as aves estão habituadas, vêm os carros a passar na estrada e não se assustam com a presença dos carros. Se um carro parar ficam desconfiados, se sair uma pessoa lá de dentro, aí voam. E portanto, muitas vezes numa zona onde haja bastantes aves, se nós conseguirmos observar a partir do carro, até é recomendável não sair logo a correr. Chegamos a um sítio onde tem bastantes aves, eu gosto também de fazer isso, a primeira coisa é a partir do interior do carro, abre a janela e faça uma prospeção para ver o que é que há antes dos bichos voarem. Porque eu já sei que quando abrir a porta os bichos que querem mais perto vão voar. Portanto, observar a partir do carro, como eu disse, isto só é possível em certos locais e em certo tipo de terrenos, em meio florestal, por exemplo, não dá para observar a partir do carro, não temos ângulo para olhar para cima ou para olhar para o outro lado. Mas em terrenos abertos é uma técnica muito boa para conseguir observar sem espantar logo as aves. Agora, voltando à questão que eu estava a referir há pouco das vivações. Há muitos terrenos, agricultados ou não, ou que são aparcamentos de gado, que estão vedados com este tipo de vivações. Tipicamente postos de madeira com 1 a 2 metros de altura e depois assim uma rede de arame que vai por aqui fora. E como podem ver, a vivação vai por ali fora a perder de vista. Estas vivações são muito procuradas pelas mais variadas aves como poesos. Porquê? Porque os terrenos, neste caso o terreno praticamente não tem árvores e o facto da ave pousar numa vivação está logo 1 ou 2 metros acima do solo e consegue ver melhor o que se passa à sua volta. Portanto, quando chegamos a um sítio que tem acima as vivações, o que é que eu gosto de fazer? Olhar logo com os binóculos aqui ao longo da vivação, até onde eu conseguir ver, para tentar perceber se há alguma ave pousada na vivação. Muitas vezes há. E essas aves são aves que tipicamente estão à vista e portanto deixam-se ver bem. Por isso, prospectar vodações onde elas existam, por exemplo, para quem costuma ir à lesíria de Vila Franca de Xira, a lesíria grande, aquilo dá para percorrer de carro, os caminhos têm vodações de um lado e do outro, de todos os caminhos, está tudo cheio de vodações. Eu, quando vou por ali a circular, vou sempre olhando para as vodações porque sei que as vodações são sítios potenciais de ter aves pousadas. Portanto, quando estivermos a circular, por exemplo, por um caminho destes, obviamente nós vamos controlando também o que se passa no campo. Mas ter sempre um olho na vodação porque há muitos bichos que estão pousados na vodação e, em alguns casos, até deixam o carro parar ao lado e fazer uma fotografia a 3 ou 4 metros. Essa é a tal vantagem de observar a partir do carro. Quando estamos a circular junto a uma vodação, muitas vezes é possível tirar boas fotos a partir do carro que, se fôssemos a andar, não era possível. Depois, os cabos aéreos, como eu disse, muitas vezes ao longo das estradas há linhas telefónicas ou linhas de eletricidade e, neste caso, são postes que têm uns 5 ou 6 metros de altura e há muitas aves que gostam de ir pousar. Neste caso, são duas pegas rabudas, uma está pousada no poste, outra está pousada no cabo. E, quando vamos nas estradas, além das vodações, temos também, então, estas linhas telefónicas e, depois, também as linhas elétricas de maior dimensão e, quando eu vou a circular nessas estradas, também vou sempre a controlar os postes, desde que tenha visibilidade, porque é muito frequente haver aves pousadas nos postes e nos cabos aéreos. Pelo mesmo motivo, os bichos gostam de estar pousados num ponto mais alto, precisamente, seja para controlar o que se está a passar, seja porque gostam de estar empoleirados, seja porque estão à espera de alguma presa. Portanto, são o tipo de poesos que são muito utilizados e que são muito fáceis de nós vermos aves. Portanto, não estou a dizer que agora só temos que procurar as estradas onde haja cabos, mas, quando houver cabos, ter um olho nos cabos, porque, muitas vezes, há lá aves pousadas, neste caso, são pegas, mas aparecem muitas outras espécies. E, depois, os postes elétricos. Os postes elétricos, há de muitos tipos, há de alta tensão, que são aqueles metálicos enormes, que têm 40 metros de altura, que têm umas estruturas complicadas e, às vezes, são muito altos. Esses é quase impossível vermos o que está lá em cima. Vemos uns lindos de segonha, não vemos muito mais. Depois há os de média tensão, que são estes que, tipicamente, são, assim, de cimento, têm, talvez, uns 15 metros de altura e têm dois ou três braços de metal. E estes postes de média tensão não são muito altos. Muitas vezes estão perto das estradas e também são muito procurados por aves, neste caso, por aves de maior porte. Os bichos pequeninos não vão a estes postes tão grandes, mas são procurados, por exemplo, por aves de rapina. Neste caso, temos aqui um grifo que está pousado, isto é um posto de média tensão e o grifo está aqui pousado. Mesma coisa, estes bichos gostam de pousar em sítios altos, neste caso, poderá estar só a descansar, que às vezes até passam aqui à noite. E, portanto, quando vamos a circular numa zona aberta, muitas vezes há linhas de média tensão, de alta tensão, de baixa tensão. Então, olhar sempre para os postos, porque é muito frequente ver rapinas e outras aves de médio-grande porte nos postos elétricos. Outro exemplo, neste caso, isto é uma águia cobreira, que depois eu vou falar das rapinas na segunda parte, é uma águia de médio-grande porte com a cabeça, assim, muitas vezes esbranquiçada e com os olhos amarelos. Elas gostam muito também de pousar nestes postos de média tensão. Penso que é mais a descansar, porque elas, quando estão a caçar, normalmente estão a voar à procura de cobras. Estas aves alimentam-se de cobras. E elas, muitas vezes, gostam de peneirar, que é assim, voar paradas. E depois, então, quando vão descansar, vão sempre olhar nestes sítios altos. Só que há espécies que gostam mais de pousar à vista e há outras que gostam mais de pousar dentro das árvores. Por exemplo, as águias calçadas gostam mais de pousar no interior das árvores. Os gaviões não gostam tanto de pousar expostas. As águias cobreiras, pelo contrário, pousam muitas vezes assim em cima de postos à vista de toda a gente. E, portanto, tornam-se relativamente fáceis de detectar. Portanto, isto só para reforçar a mensagem de que vale sempre a pena olhar para os postos elétricos, porque com muita frequência, mas mesmo muita frequência, vemos aves pousadas em cima. Se eu estiver num campo de Alentejo e tiver, sei lá, 5 postos de média tensão, ou se uma linha que passa tenho 5 postos, tipicamente, em pelo menos um deles, está lá qualquer coisa pousada. Portanto, é bastante frequente encontrarmos aves pousadas em postos. Vale sempre a pena olhar para lá, porque são bichos que são bastante fáceis de encontrar. Claro que às vezes, atenção, às vezes estão longe. Depois é outra questão. Às vezes estão longe e nós temos que ver se temos forma de nos aproximar ou não. Se estiver numa zona vazada, não conseguimos. Se for ao longo da estrada, podemos avançar até nos aproximarmos. Mas a primeira coisa que nós temos que fazer quando queremos observar aves é ver onde é que elas estão. Esse é o primeiro passo. Depois o segundo passo é identificá-las. Só que às vezes fala-se muito da identificação, mas falta explicar como é que nós as procuramos. E, portanto, o que nós estamos a falar hoje é como é que nós procuramos aves em terrenos abertos. Então, além de procurar no chão, temos os poidos, que são as vedações, como já falei, ruínas, árvores isoladas e depois os cabos elétricos e os postos. São sítios que nós devemos sempre prospectar porque é muito, enfim, não é muito, mas relativamente fácil encontrar árvores pousadas nesses sítios. Depois tentamos aproximar-nos, fazer uma fotografia, observar bem. Às vezes temos o azar de estar em contra-luz porque o sol está do outro lado. Temos de tentar encontrar um ângulo um bocadinho melhor. Depois, com a experiência, vamos aprendendo a reconhecer os bichos. Mas então, olhar sempre para os postos. Depois, o gado, como eu estava a dizer há pouco, o gado atrai muitos invertebrados, a presença de gado, bovinos e ovinos, e então as aves, muitas espécies de aves, gostam de aproveitar essa presença de invertebrados. Uma das aves mais características que gosta de aproveitar a presença de gado é esta, que tem o sugestivo nome de garça boiera. A garça boiera, que em inglês se chama catligret, que significa garça do gado, precisamente porque é uma espécie que gosta muito de se alimentar em redor do gado. Mais do gado bovino, mas também às vezes ao pé de ovelhas, cavalos e outras espécies de animais domésticos. Portanto, elas vão e muitas vezes juntam-se em grandes bandos e é bastante frequente vermos gado, por exemplo, gado bovino, seja perto de água ou não, e depois andam as garças boeiras à volta das... À medida que as vacas vão andando, as garças boeiras vão atrás delas. E além das garças boeiras, aparecem outras espécies, alvéolas, brancas e amarelas, às vezes abidos, às vezes outras espécies, portanto, corvídeos. Portanto, quando virmos assim uma manada de gado, vale sempre a pena inspecionar para ver que aves é que andam ali em redor. E depois, como eu referi há pouco também, tratores a lavrar. Reparem nisto. Isto foi tirado no Algarve, perto de Castos Marinho. Temos aqui um terreno que não está cultivado. É um terreno que podia estar impulsivo, provavelmente. E o trator anda aqui com o arado a lavrar o terreno. Portanto, ele vai e vem. Vai assim para aqui fora, vai para a frente e para trás. E, portanto, esta parte que está a castanha escura já está revolvida. E o que é que nós vemos aqui? Vemos imensas garças boeiras. Neste caso, não andam atrás das vacas, andam atrás do trator. E depois também andam aqui umas gaivotas. Estas mais cinzentas que estão aqui no meio são as gaivotas. Agora, reparem. Os bichos estão todos pousados do lado que foi lavrado. Do lado deste lado não tem aves. Só está aqui uma a voar, mas não está pousada. Porquê? Porque este terreno está mais compactado, não tem aqui grande alimento. Enquanto que esta zona que foi acabada de lavrar, o trator com o arado virou isto tudo, há uma data de bichos que estavam debaixo de terra que vêm ao de cima, eventualmente algumas sementes também. E, portanto, esta zona revolvida é uma zona muito rica em alimento. O que significa que os bichos sabem isto, sabem que este sítio é um sítio com potencial para encontrar alimento e então cá estão as garças e as gaivotas todas aqui do lado que está acabado de lavrar. Reparem que os bichos tendem a procurar os sítios onde encontram alimento. Isto é verdade para qualquer espécie. E nós só temos que aprender quais são as preferências dos bichos. Quando aprendemos as preferências dos bichos, mais facilmente os encontramos. Depois o passo seguinte é identificar, como eu disse. Portanto, tratores a lavrar muitas vezes são sinónimo de concentrações de garças, gaivotas, pode haver outras coisas, alvéolos, abibos, etc. Sogonhas também aparecem. E agora vou apresentar algumas espécies típicas que nós podemos encontrar nos terrenos abertos. Uma delas é precisamente esta que eu estava a falar, que é a sogonha branca. A sogonha branca é uma ave que eu falei na semana passada, porque é uma das aves que aparece em meio urbano. Elas fazem ninho nos grandes edifícios, nas chaminés, nas igrejas, em grandes edifícios arruinados. Mas também é preciso dizer duas coisas. Primeiro, embora haja bastantes sogonhas em meio urbano, elas não são de modo nenhum a maioria. Elas apenas têm a graça de haver algumas a nidificar nas cidades, mas a grande maioria nidifica perto de terrenos agrícolas. Nidifica ou em árvores, em árvores, muitas vezes árvores grandes, que até podem estar meio secas, como grandes eucaliptos, por exemplo, ou sopos. Nidificam em postes, que podem ser postes de eletricidade, ou podem ser postes telefónicos, ou podem ser apoios dedicados, ou então nidificam em ruínas, edifícios arruinados, no meio do campo. E depois elas vão-se alimentar neste tipo de terrenos. Terrenos cultivados ou não cultivados, normalmente com ervas baixas. Elas têm uma dieta muito variada, mas que é baseada sobretudo em invertebrados. Gafanhotos, por exemplo, esse género de coisas. E então é muito frequente nós vermos segonhas alimentarem-se nestes terrenos agrícolas. Elas depois vão para os seus ninhos, que normalmente são ninhos em sítios altos expostos, às vezes também se vão alimentar em aterros sanitários, sobretudo no inverno. Mas durante a primavera, quando há muitos gafanhotos, elas vão, e é frequente vermos segonhas, e há um bicho grande, assim, branco, com as asas pretas, bico vermelho e patas vermelhas. É um bicho relativamente fácil de identificar, e que nós podemos ver às vezes a um quilómetro ou mais, porque elas são tão grandes e andam em terrenos abertos. Outra espécie é a garça boiera. Vimos há bocadinho uma imagem de umas dezenas de garças boieras junto às vacas, mas agora há aqui uma imagem mais de pormenor para se ver o aspecto. É muito mais pequena que a segonha, tem talvez metade do tamanho ou menos. É uma ave branca, por imagem totalmente branca. O bico é amarelo, assim, amarelo torrado, quase alaranjado. Ela é branca, mas na época dos ninhos fica assim com umas nuances de cor de laranja na coroa e no dorso. E depois tem as patas escuras. Esta é então a garça boiera, é a tal ave que muitas vezes nós podemos ver alimentar-se perto do gado ou nos terrenos recém-lavrados. Elas podem ir alimentar-se noutros sítios, atenção, não são exclusivas da presença de gado, mas a associação com o gado é tão frequente que ela, pronto, é daí que vem o nome. Um apontamento, eu quando há uma série de anos tive a oportunidade de ir à África ver aves, em África há muitas garças boeiras e então elas aproveitam para fazer o mesmo tipo de comensalismo, chamemos-lhe assim, mas junto aos grandes animais selvagens. Portanto, andam à volta dos elefantes, das girafas, das zebras, dos gnus, porque a associação é a mesma, os bichos podem ser selvagem, mas atraem insetos à mesma e portanto elas acabam por se aproximar para beneficiar dessa abundância de insetos junto dos grandes animais. Mas em Portugal é sobretudo junto ao gado bovino que elas aparecem, daí o nome garça boiera. Outra espécie que nós vemos muito em terrenos abertos e que gosta muito de pousar em cabos ou em postos telefónicos é este passariforme, isto é uma ave relativamente pequena, tem talvez 20 centímetros, incluindo a cauda, que é o picanço, o picanço real. O picanço é uma ave que está cá durante todo o ano, ele ocorre de norte a sul do país, embora no litoral norte e centro seja relativamente escasso e apareça sobretudo no inverno, mas de resto ocorre desde trás dos montes ou algarve. É um passariforme, mas reparem neste bico adunco, neste bico em forma de gancho, porque ele apanha insetos, mas há insetos relativamente grandes, até pode apanhar passariformes às vezes, mas normalmente é mais insetos, mas insetos já daqueles com exoesqueleto, insetos já um bocadinho maiores e mais rígidos, e portanto tem um bico assim adunco já capaz de consumir essas presas. O picanço caça muito à vista, faz muita caça à espera, ele fica assim empoleirado num sítio alto à espera que apareça uma presa, e então quando nós vamos a circular num terreno aberto, é bastante frequente vermos picanços pousados nos cabos à beira da estrada. Portanto, a tal questão que eu referi de estarmos sempre a olhar para os cabos e para os postos quando vamos a circular, porque com muita frequência vemos lá aves pousadas e um dos exemplos é precisamente aqui um picanço real, que é uma ave típica de terrenos abertos, ele é especialmente abundante no Alentejo, mas como eu disse, ocorre desde Trás-os-Montes até ao Algarve. Outra ave muito característica, que já vimos há bocadinho também uma foto, é a Pega-Rabuda. A Pega-Rabuda é um corvídeo, é bastante grande, o comprimento com a cauda deve ter uns 40 cm, ela ao longe parece preta e branca, mas quando vista com boa luz até podemos ver que estas têm assim uns tons azuis e esverdeados nas asas e na cauda. A Pega-Rabuda é uma ave fácil de identificar, elas não são exclusivas de terrenos abertos e às vezes até aparecem nas imediações de zonas habitadas e também pode aparecer em terrenos levemente florestados, porque é uma espécie muito eclética, é uma espécie generalista. Em terrenos abertos obviamente é mais fácil de ver, porque podemos vê-las ao longe. E é uma ave que também gosta muito de pousar, quer em vodações, quer em postos, quer em cabos, quer em ruínas. Portanto, é uma ave relativamente fácil de identificar e relativamente fácil de ver. Quando nós paramos num terreno aberto, especialmente, mas não exclusivamente no Alentejo, elas ocorrem também em outras zonas do país. Até ocorrem no litoral norte e centro. Portanto, em qualquer terreno aberto, nós podemos ver pegas rabudas que andam ali para um lado e para o outro e identificam-se tão facilmente com a sua longa cauda e pousam muitas vezes à vista, como está aqui hoje. Outra ave muito característica do nosso país e que aparece em todo o tipo de terrenos abertos, é uma ave também muito generalista, é o cartacho. O cartacho é um passarito relativamente pequeno, deve ter uns 12 centímetros. É insetivo, e nós reconhecemos que é insetivo porque tem o bico fino. Os granivos têm o bico grosso, os insetivos têm o bico fino. E o cartacho é um passariforme bastante contrastado em termos de cores. Tem a cabeça preta, no inverno ele fica assim um bocinho mais acastanhado, na primavera é mesmo preta, depois tem este colar branco, depois tem o peito ruivo e este bico fino de insetivo. Ele aqui parece estar com uma popa, mas isto não é bem uma popa. O que acontece é que neste dia que eu tirei esta fotografia estava bastante vento e, portanto, levantou-lhe aqui as penas. Normalmente a cabeça está mais lisa. Ora, o cartacho alimenta-se de insetos pequenininhos, pois esta ave é muito mais pequena, portanto, alimenta-se de mosquitos e coisas parecidas, mas também pratica caça à espera. Portanto, ele está assim pousado à espera que apareça uma presa. E o cartacho é muito comum em todo o país, aparece em todo o país, mas tem preferência por terrenos abertos. Não é muito comum em zonas florestais. Pode aparecer em zonas florestais, se não for muito bem, e também não é comum em zonas urbanas. Porque lá está, eu na semana passada falei de uma série de aves que aparecem em zonas urbanas, mas depois há bichos que não gostam de ir para as zonas urbanas. O picancer real, por exemplo, que ainda agora falei, é um desses casos. Não é uma ave que normalmente entra nas vilas e nas cidades. E o cartacho é a mesma coisa. Pode entrar na periferia, mas não é um bicho urbano, é um bicho de terrenos agrícolas. E quando nós vamos a circular uma estrada, num caminho, junto a um terreno, é muito comum vermos cartachos. Estes então pousam quase sempre ou assim num talozinho de uma erva grande ou num posto de uma vedação, ou mesmo nos fios da vedação ou dos fios telefónicos. E o cartacho, mais uma vez, se nós percorrermos os fios... Basta olharmos para os fios telefónicos e para as vedações, rapidamente vamos encontrar um ou dois ou mais cartachos. Cartacho comum. Depois há um outro que é mais raro, que é o cartacho norteiro. Outra ave muito característica é o trigueirão. O trigueirão, muito comum, muito comum, tem assim a estar castanho, tem um ar, podíamos quase dizer, apardalado, um bocadinho maior que um pardal, eu acho que ele tem uns 18 centímetros. O que é que o distingue do pardal? Desde logo, o facto de ser todo riscado, porque o pardal é liso, o pardal não tem riscas. Depois nós começamos a reparar nestes pronórios de plumagem, que também são importantes para distinguir as várias espécies. Isto depois está detalhado, obviamente, nos guias de campo todos, mas o que distingue o trigueirão do pardal é o facto de ter estas riscas e as patas assim alaranjadas, também é uma característica. Tem um bico triangular, mais espesso, que é um bico típico de granívoro. Eu falei na semana passada nos tipos de bicos que existiam, e se nós estivermos atentos à forma do bico, isso dá-nos logo pistas sobre o tipo de ave que é. Há bocado falei do bico do picanço, é assim um bico adunco em forma de gancho, pelo tipo de presas que ele captura. O cartacho tem um bico fino, porque é insetívoro. O trigueirão é um granívoro. Portanto, riscado por cima, riscado por baixo, castanho, tem este bico triangular e tem as patas alaranjadas. O trigueirão é um bicho muito típico de terrenos abertos, especialmente de searas, mas também ocorrem pozios. Eles gostam de terrenos com erva moderadamente alta. Porquê? Porque eles fazem ninho no chão, no meio das ervas. E, portanto, gostam de ter ervas com pelo menos um palmo de altura, que é para o ninho ficar escondido. Se for assim um terreno de vegetação completamente despida, não serve para eles edificarem, porque o ninho fica exposto. Portanto, estes pormenores nós vamos aprendendo a perceber que cada espécie vai escolhendo os terrenos que frequenta em função quer do alimento que disponibiliza, quer em função das condições para edificar. São os dois aspectos mais importantes para as aves todas. O primeiro é ter alimento, que é para conseguir sobreviver, e alimentar a pró quando estão a edificar. E o segundo é ter condições para fazer o ninho. E cada espécie tem requisitos próprios em termos de locais de edificação. Portanto, o trigueirão gosta de searas, ou gosta de terrenos que até podem não estar cultivados, mas que têm um determinado nível de herbáceas. Ocorre de norte a sul do país, em qualquer zona aberta, embora me pareça, de acordo com os dados que eu disponho, que no terço norte do país eles só estão presentes na primavera e no verão e depois desaparecem, no inverno. No sul do país estão durante todo o ano. Portanto, o trigueirão mais uma vez é uma ave que gosta muito de pousar em postos e em vodações. Neste caso, nem é tanto para se alimentar, porque como eles se alimentam de sementes, eles não praticam caça à espera. A caça à espera é para aves que procuram outros animais, procuram vertebrados ou vertebrados. Agora, uma ave granívora normalmente alimenta-se no chão, vai procurando sementes. Então, porque é que eles pousam em postos? Para cantar. Eles gostam muito de pousar em sítios altos para emitir o seu canto porque estão a defender o território. Ou seja, neste caso, a ave pousa por uma razão diferente. Não é à procura de uma presa, é para dizer aqui estou eu e depois a cantar a dizer este território é meu. Há muitas aves que fazem isso, pousam em sítios altos para se exibirem perante as fêmeas, neste caso, e perante outros machos para deixar claro que está ali a defender o seu território. Portanto, a razão para estar pousada em sítios altos tem a ver com isso. O que significa neste caso que estas aves tendem a pousar mais em sítios altos na primavera que é quando estão a fazer o canto de defesa do território. Depois no outono e no inverno andam em bandos a patrulhar os campos e não precisam estar a defender o território desta maneira. Outra ave muito típica deste tipo de terrenos é a alvéola branca. Esta ave é também bastante eclética, também ocorre em zonas urbanas, às vezes vemos em parques e jardins ou em cima dos edifícios também ocorre a pé da água, mas é uma ave muito comum em terrenos agrícolas especialmente no outono e no inverno que é quando chegam mais. Elas gostam muito de andar em terrenos lavrados de fresco, precisamente à procura de bichinhos que estejam assim expostos quando o terreno foi revolvido e também gostam muito de aparecer ao pé do gado pelos motivos da garça boieira porque vão lá à procura de insetos que são atraídos para o gado. Reparem, o bico fino, mais uma vez, característico de uma ave insetívora. A alvéola branca é fácil de identificar porque tem assim uma plumagem em tom de branco, preto e cinzento e tem um rabo comprido que depois está sempre assim abaloissado. Portanto, quando há uma grande concentração de gado bovino, no inverno às vezes podemos ver 20 ou 30 alvéolas brancas no mesmo terreno ali alimentar-se ou um gado bovino ou um terreno lavrado fresco ou então um terreno às vezes irrigado por exemplo que tenha aqueles aspessores de água elas também gostam de zonas com alguma umidade portanto esse género de locais são bons e então vemos as alvéolas ali a correr para o terreno para trás e para a frente sempre abaloissar a cauda à procura de invertebrados de que se alimentam. Outra espécie que vemos também muito por todo o país esta espécie é muito generalista e também aparece em zonas florestais mas é frequente vermos em terrenos abertos é a gralha preta a gralha preta que é um corvídeo mas não é o corvo embora muitas vezes no Alentejo lhe chamem corvo mas há alguma confusão em termos de em termos de designação porque é uma das designações populares da gralha preta é corvo só que o corvo é maior e tem um bico mais robusto e às vezes até tem assim uma barbicha mas são parecidos tirando a questão do tamanho a gralha preta tem assim um bico moderadamente robusto nem é muito fino com modos iniciativos nem é triangular com modos granivos porquê? porque é uma espécie generalista é uma espécie homonívera que come um pouco de tudo pode comer animais pode comer plantas pode comer fruta pode comer lixo pode comer carcaças portanto é uma espécie muito generalista é uma espécie relativamente grande deve ter uns 40 e tal centímetros e vemos a voar para trás e para a frente e pousam muitas vezes nos terrenos agrícolas esta espécie ocorre em todo o país exceto no algarve no algarve praticamente não há gralhas pretas mas de resto é uma ave bastante frequente e como é um bicho grande normalmente é mais uma daquelas espécies que nós nos terrenos abertos conseguimos facilmente reconhecer ao longe temos umas coisas pretas a voar pousadas nos terrenos tipicamente são gralhas pretas também podem ser corvos mas o corvo é menos abundante portanto muitas vezes tal como as pegas que eu falei há pouco é frequente vermos gralhas pretas nos terrenos e depois depois também aparecem assim uns bichinhos coloridos dos quais o mais colorido de todos é este que é o abelharuco o abelharuco é uma ave assim com com um aspecto bastante exótico com uns tons muito tropicais e realmente nos trópicos há imensas espécies de abelharuco há várias dezenas na Europa só há uma espécie que é esta o abelharuco é uma ave migradora que passa o inverno em África e nos visita durante a primavera chega devem estar a chegar este ano ainda não vi nenhum mas eles chegam tipicamente final de março início de abril para edificar os ninhos são muito engraçados são ninhos escavados em taludes de terra portanto eles escavam os túneis com um ou dois metros e depois lá no fundo desse túnel tem uma câmara e é nessa câmara que eles põem os ovos e que as crias crescem então eles sempre que se vão alimentar entram pelo túnel depois para alimentar as crias e os abelharucos estão cá depois até agosto início de setembro depois vão-se embora o abelharuco é uma ave muito bonita muito colorida e também tem o hábito simpático de pousar quer em arames de vedações como neste caso quer em cabos telefónicos à beira da estrada portanto é mais uma ave que nós podemos ver com frequência se formos estando atentos a tudo o que está pousado nos cabos telefónicos o abelharuco não está presente em todo o país eles não ocorrem no noroeste eles só gostam de zonas de influência mediterrânica portanto ocorrem em Trás-os-Montes na beira interior e depois em toda a região a sul do Tejo faltam no litoral norte e centro mas de resto são bastante frequentes e é comum vê-los à beira da estrada pousados assim em cabos telefónicos ou em vedações depois depois o abelharuco está a cara para o verão depois também temos os visitantes de inverno que vêm passar o inverno nos nossos campos vindos de outros países da Europa um deles é o abib que vemos aqui nesta imagem o abib é uma ave é uma das tais limícolas terrestres que eu estava a falar há pouco ele pertence ao grupo das limícolas que é da ordem dos caradariformes mas é uma ave de hábitos terrestres tem talvez uns 25, 30 centímetros é uma ave que ao longe parece preta e branca mas que vista em boa luz tem assim estes reflexos também verdes e violetas e azulados e depois tem esta graciosa polpa no alto da cabeça que lhe dá uma certa graça os abibs gostam de terrenos ou de terrenos lavrados ou de polsivos eles não gostam de erva alta gostam de terrenos com erva o mais rala possível tem que ter assim pode ser assim muito curtinha como está aqui mas eles não gostam de se afundar no meio da erva portanto eles procuram invertebrados gostam de terrenos com pouco ou nenhuma erva e então eles vão aos campos de restolho e vão aos polsivos às vezes aparecem também ao pé da água e no inverno aparecem por todo o país mais frequentes no Alentejo onde há mais disponibilidade de habitar mas também aparecem mais a norte e às vezes vemos bandos de 100 200 ocasionalmente 500 uma vez perto de Castro Verde e um bandpai de 500 num terreno que estava acabado de lavar mais uma vez os terrenos acabados de lavar atraem muitas aves pelas razões que eu já expliquei juntamente com os abibes aparece outro visitante de inverno que é a Tarambola Dourada a Tarambola Dourada é uma ave ligeiramente mais pequena que os abibes mas maior que os borrelhos é uma ave é mais uma destas limícolas ábitos terrestres que aparecem no meio dos nossos campos e elas associam-se muito aos abibes de modo que eu quando vejo um bando de abibes ponho-me sempre a perspetar a ver se há assim alguma Tarambola Dourada no meio é um bocadinho mais pequena tem estes tons castanhos e dourados não tem popa portanto tem uma cor muito mais uniforme e não tem aqueles penas pretas nem reflexos verdes nada disso é assim é mais uniforme embora seja assim de ser a pintada e tem este pico relativamente fino só que é uma uma espécie muito próxima da Tarambola Cinzenta só que a Tarambola Cinzenta é uma ave aquática é uma ave de estuário que anda nos lodos e a Tarambola Dourada não é uma ave terrestre que se vai alimentar no meio dos campos tal como o abib gosta assim de zonas com erva relativamente rala aqui tem umas ervinhas secas atrás mas elas até gostam bastante de terrenos completamente despidos portanto esta é uma ave que nos visita também no inverno tipicamente de outubro a fevereiro às vezes março ainda podem andar por aí alguma mas nesta altura já estão de partida para o norte da Europa que elas vêm sobretudo dos países nórdicos vem cá passar o inverno Tarambola Dourada outro visitante de inverno que aparece por cá é o Grou o Grou é uma ave grande do tamanho de uma cegonha mas com uma plumagem completamente diferente é cinzento sobretudo cinzento tem aqui um grande tufo de penas sobre a cauda tem umas patas muito compridas que aqui não se veem bem porque este sítio parece ser uma pastagem e eles estão aqui afundados no meio das ervas e depois tem o pescoço preto e branco com uma mancha vermelha na coroa o Grou é uma ave portanto como eu disse é de grande porte eles vêm do norte e do leste da Europa da Polónia da Suécia da Finlândia vêm cá passar o inverno o Grou só se observa no Alentejo em mais sítio nenhum e há cerca de penso que 10 mil Grou em Invernar os melhores meses para ver os Grou são dezembro e janeiro nesta altura já se foram embora e normalmente aparecem em sítios assim planos planos ou levemente ondulados pode ser pastagens ou terrenos de pousio pode ter pode ter árvores dispersas como nesta imagem mas também aparecem em terrenos completamente deserborizados às vezes eles gostam de árvores arvoredo não muito denso especialmente as enheiras porque eles gostam também de se alimentar de bolotas que é um alimento muito energético e que lhes dá energias depois para a migração quando eles têm que voltar para o norte da Europa as melhores zonas para ver os Grou são Mourão Campo Maior Moura e Mércola são assim os sítios mais interessantes para ver grandes bandos de Grou são estas aves então que aqui estão depois outra ave muito bonita que nós temos cá é o Rolieiro o Rolieiro é uma ave aparentada ao Abelharuco é do tamanho de um pombo tem estes tons fantásticos azuis e ruivos ruivos por cima e azuis na cabeça e por baixo o Rolieiro é uma ave que infelizmente diminuiu muito no passado havia entrado os montes e na beira interior e numa grande parte do Alentejo atualmente estão reduzidos à zona de Castro Verde onde existe um programa de conservação com caixas ninho portanto ainda se vai vendo bastantes Rolieiros por aí do resto do país praticamente desapareceram é uma ave migradora que chega em Abril e parte em Agosto e Setembro e que nidifica em cavidades e tal como o Abelharuco o Rolieiro também gosta muito de pousar em cabos telefónicos à beira da estrada tem uma distribuição restrita como eu disse portanto é sobretudo ali na zona de Castro Verde mas se circularmos por aquela zona ali em Maio Junho não é muito difícil vermos Rolieiros pousados em cabos à beira da estrada porque é mais uma ave que gosta de pousar assim em sítios altos e por isso onde eles ocorrem são relativamente fáceis de ver e falando de Castro Verde temos aqui uma ave estepária há pouco estava a dizer que também temos as aves estepárias as aves estepárias são aves que gostam já de terrenos bastante extensos já não ocorrem em parcelas pequeninas e as aves estepárias ocorrem então principalmente no Alentejo que é onde existe a maior extensão de terrenos abertos e dentro das aves estepárias a mais emblemática é a ave tarda a ave tarda é uma ave de grande dimensão isto é maior que uma cegonha é a ave mais pesada da Europa penso que o macho pode chegar a pesar 16 quilos tem mais de um metro do tamanho uma ave grande com um grande pescoço como podem ver e castanhas por cima e esbranquiçadas por baixo e com o pescoço acinzentado só que as abertardas são muito esquivas elas não gostam nada da presença de pessoas se nós num terreno virmos abertardas e nos começarmos a aproximar a pé elas fogem talvez a um quilómetro de distância são muito difíceis de aproximar e portanto como é que vemos abertardas? aquela técnica que eu falei há pouco vamos numa estrada secundária neste caso na região de Castro Verde que é também onde existe a maior concentração de abertardas paramos num ponto alto e depois temos que fazer um scan temos que prospectar com os binóculos indo varrendo assim o terreno a ver se vemos este tipo de silhuetas ao longe como eu disse se formos a pé normalmente elas não se deixam aproximar a menos de um quilómetro se formos de carro às vezes 500 metros e às vezes mais raramente temos a sorte vamos na estrada e está assim um bando delas pousada ao lado da estrada ao lado a 100 ou 200 metros mas como são bichos grandes vê-se bem logo estes pescocos assim a sair do do terreno mas para ver abertardas é preciso fazer várias paragens ir procurando nos terrenos para ver se encontramos algumas e como eu disse a região de Castro Verde é aquela onde existem mais hipóteses e a abertarda tem um parente mais pequeno que é o cisão que tem uma silhueta semelhante com este pescoço grande mas o cisão tem metade do tamanho é mais pequenino e portanto não se vê a uma distância tão grande o cisão diminuiu imenso em Portugal quando eu comecei a ver aves há 30 anos era muito mais fácil ver cisões do que abertardas hoje acontece o contrário hoje é relativamente mais fácil ver abertardas do que cisões não porque haja mais abertardas mas porque há muito menos cisões e os cisões desapareceram do norte e do centro do país onde havia no passado atualmente ocorrem em alguns locais do Alentejo e ocorrem nas lesírias de Vila Franca de Xira mas o melhor local continua a ser também a zona de Castro Verde portanto para aves estepárias em particular rolieiros abertardas e cisões a zona de Castro Verde é a melhor para as outras espécies que eu referi anteriormente tem uma distribuição mais alargada e podemos encontrá-las na maior parte do país bom para terminar esta primeira parte queria apenas referir alguns cuidados a ter quando vamos assim observar neste tipo de terrenos abertos primeiro aspecto há muitos terrenos que estão vedados e portanto nós não podemos lá entrar porque não há não há forma de entrar está tudo vedado o que significa que só conseguimos observar a partir da estrada esta é talvez a principal limitação nos terrenos abertos em especial no Alentejo e no Ribatejo entre os montes penso que e na beira interior este problema não é tão não tem uma expressão tão grande embora também haja mas no Alentejo hoje em dia a maior parte dos terrenos abertos está vedado alguns pode-se entrar mas tem cancelas ou como se chama aqui no Alentejo muitas vezes porteiras muitas vezes por causa do gado e embora se possa entrar em alguns casos pode-se entrar mas se resolvermos entrar seguindo pelos caminhos ter sempre sempre em atenção fechar as porteiras portanto abre-se a porteira passamos a pé ou de carro e voltamos a fechar porquê? porque se deixarmos aberto e se tiver lagado o gado pode vir para a estrada e isso depois pode dar origem a variados problemas portanto é um cuidado também que devemos ter um outro aspecto que é bom ter presente quando vamos para este tipo de habitat não tem sombra e não tem abrigos e portanto convém não ir para este tipo de terrenos sob sol intenso portanto se tiver no pinto do verão por exemplo não é boa ideia porque não há sombra e depois podemos apanhar um golpe de calor ou insolação ou assim e também se for um dia mais chuvoso convém lembrarmos que aqui não há a forma de nos protegermos a menos que tenhamos o carro ao pé de nós aí é diferente agora para fazer grandes caminhadas neste tipo de terrenos convém ir cedo para o sol não estar demasiado intenso e portanto não há proteção da chuva não há proteção do vento convém escolher com algum cuidado o estado do tempo não estou com isto a dizer para não ir pelo contrário eu acho que estes terrenos são extremamente interessantes para ver aves convém lembrarmos que são sítios muito desprotegidos e que portanto neste tipo de habitat é mais do que meio florestal a questão do chapéu e do protetor solar que eu referi na última sessão são aspectos especialmente importantes porque as pessoas quando vão para a praia ou para a neve lembram-se muito da proteção do sol mas quando andam assim no campo não é algo que seja tão fácil de lembrar e eu durante uns anos não tinha este cuidado e mais facilmente me queimava no campo do que na praia e portanto é bom lembrarmos que estamos desprotegidos dos elementos e convém ter alguns cuidados extra que em meios urbanos ou em meios florestais não serão tão permitidos portanto isto é apenas alguns alertas só para quando vamos observar para este tipo de terrenos especialmente se resolvemos andar muito a pé pronto com isto chegamos ao final da primeira parte muito bem então vamos dar início à segunda parte esta segunda parte vai versar exclusivamente sobre as aves de rapina diurnas porque é que eu pus esta parte na mesma sessão porque as aves de rapina são aves que nós detectamos sobretudo com a visão e que vemos ao longe e portanto são mais fáceis de ver em terrenos abertos não é que elas sejam todas características de terrenos abertos algumas são florestais algumas são aquáticas mas de uma forma geral é mais fácil vermos aves de rapina em terrenos abertos e portanto quando nós estamos nos terrenos abertos agrícolas ou não a varrer o horizonte e os campos e os postos à procura de bichos muitas vezes vemos aves de rapina portanto faz parte do conjunto de aves para além daquelas todas que eu já referi no final da parte anterior nós com alguma frequência podemos ver aves de rapina e então é desta parte que nós vamos falar agora ora as aves de rapina diurnas porque depois há as noturnas que falaremos na próxima semana as aves de rapina diurnas são aves de médio ou grande porte e o médio ou grande muitas vezes aqui mede-se pela envergadura a envergadura é a distância entre as duas extremidades das aves quando estão abertas a envergadura das aves de rapina varia entre um metro e três metros no caso do abuto preto que é o maior portanto são aves que realmente podem ter uma dimensão considerável o que faz com que também sejam visíveis a grande distância são aves chamadas aves planadoras e o que é isto de planadoras são aves que conseguem voar sem bater as asas eu já vou explicar como é que isto funciona não é voar completamente sem bater as asas mas elas conseguem bater muito poucas asas porque conseguem planar tirando partido de um tipo de correntes que se forma na atmosfera que são as correntes ascendentes que eu já vou explicar a seguir como é que funcionam estas correntes ascendentes para além das aves de rapina as cegonhas também são aves planadoras portanto as cegonhas embora sejam de uma família completamente diferente também sabem tirar partido das correntes ascendentes para conseguir voar com o voo planado as aves de rapina diurnas na sua maioria são predadoras algumas são necrófagas e são predadoras mas com dietas que variam muito de espécie para espécie temos espécies que comem sobretudo pequenos mamíferos estamos a falar de ratinhos é o caso dos búteos por exemplo que comem sobretudo ratinhos depois há outras águias maiores que comem já mamíferos de maior dimensão como por exemplo coelhos e leves depois há outras aves que é o caso do açor e do gavião que capturam sobretudo aves pombos e passariformes etc depois há outros que são mais pequenos que são essencialmente insetivos que é o caso dos pequenos falcões depois temos uma espécie que é especializada na captura de cobras que é a águia cobreira e temos uma que se alimenta exclusivamente de peixe que é a águia pesqueira e depois temos o caso dos abutes que são necrófagos que só comem cadáveres depois há alguns que têm uma dieta mista como os milhafos que tanto podem comer cadáveres como podem capturar as suas próprias presas portanto dentro das aves de rapina encontramos uma grande variedade de dietas mas isto aqui é apenas uma curiosidade não tem a ver com a parte de identificação mas já agora para percebermos qual é a posição que estas espécies ocupam também no ecossistema e na cadeia alimentar bem em Portugal nós temos 25 espécies regulares regulares aqui entendam-se que aparecem todos os anos portanto isto exclui as chamadas raridades e dentro destas 25 temos 3 abutes temos 5 águias 2 milhafos 1 peneireiro cinzento que não pertence a mais nenhum grupo chama-se mesmo assim 3 tartaranhões 2 aves que pertencem ao chamado género dos arcipitas que são o açor e o gavião eles têm nomes diferentes mas pertencem ao mesmo grupo 2 búteos uma águia pesqueira que apesar do seu nome não é uma águia verdadeira e 6 falcões eu agora vou falar um bocadinho de cada uma das espécies menos dos falcões que só vou falar de 3 uma vez que os outros 3 são relativamente escassos em Portugal e portanto como não temos muito tempo eu vou falar de 22 espécies para falar um bocadinho das características de identificação como eu disse estas aves são todas relativamente grandes o que significa que nós conseguimos vê-las a grande distância e a grande distância às vezes é um quilómetro ou mais depende do sítio em questão e do tamanho da espécie antes de falar das várias espécies eu vou explicar sumariamente o que é isto das aves planadoras e das correntes ascendentes as correntes ascendentes são um tipo de corrente vertical que se forma na atmosfera à medida que o dia avança ou seja depois do sol nascer o sol quando nasce começa a aquecer o terreno só que o terreno não aquece todo por igual há zonas que estão mais expostas estão viradas para o sol aquecem mais depressa há outras vertentes que estão na sombra aquecem mais devagar depois dependendo do tipo de cobertura do sol se houver edifícios etc isso pode ter influência o que é que acontece como há assimetrias na velocidade com que o sol aquece há zonas que aquecem mais depressa e quando estas zonas aquecem o ar como fica quente expande-se isto faz parte das leis da termodinâmica quando o ar se expande forma-se aqui uma corrente ascendente portanto o ar começa a subir porque é a forma que ele tem de se expandir enquanto que nas zonas que estão mais frias o ar desce-se porque vai ocupar o espaço deixado vazio pelo ar que subiu o que é que acontece as aves de rapina vêm a voar encontram um destes sítios onde está uma corrente ascendente e então começam a voar em círculos sem bater as asas e à medida que vão voando em círculos elas vão ganhando altura portanto vão fazendo assim uma espécie de voo em espiral em que vão ganhando altura tirando partido desta corrente ascendente que se forma e quando já estão a uma altura confortável depois saem da corrente ascendente e deixam-se ir na direção que querem ir vão perdendo altura mas nem precisam de bater as asas elas vão planando por ali fora vão descendo ou batem muito pouco e depois quando já perderam altura apanham outra corrente ascendente e depois repetem o processo vão ganhando altura e depois vão descendo isto está portanto as legendas estão em inglês mas eu estou a explicar como é que o processo funciona portanto temos terreno mais quente terreno mais frio sobre o terreno quente formam-se as correntes ascendentes e as rapinas conseguem então voar em espiral por isso é que as aves de rapina tendem a só começar a sua atividade a meio da manhã ocasionalmente podem começar a voar mais cedo mas porquê a meio da manhã? porque é a hora que o sol já começou a aquecer o terreno de forma suficientemente intensa para permitir a formação dessas correntes ascendentes e portanto normalmente quando quando está sol a partir das 10 da manhã 10 e meia é a altura de começarmos a procurar rapinas portanto nas primeiras horas da manhã não vale a pena procurar muitas rapinas porque elas estão todas a descansar a menos que haja algum às vezes os falcões como são mais pequenos começam mais cedo mas as maiores as águias e os abutes começam mais tarde a partir do meio da manhã 10, 10 e meia quando eu estou no exterior é a hora que eu começo assim a varrer o céu a olhar para o céu para ver se vejo rapinas a voar normalmente às 11 e meio dia já conseguimos ver algumas rapinas a voar porque já se começaram a formar térmicas que só é o nome coloquial que damos a estas correntes ascendentes já se começaram a formar térmicas já começamos a ver as rapinas a aproveitar o voo quando há de chuva as rapinas não voam não há térmicas elas não conseguem voar conseguem conseguir conseguem só que têm que voar em voo batido como as rapinas são bichos muito pesados elas não gostam de voar em voo batido porque isso significa um grande gasto de energia portanto as rapinas gostam mais de aproveitar as correntes ascendentes sempre que possível e por isso é que nós não vemos rapinas a voar quando está de chuva e não vemos rapinas a voar de noite nem de manhã muito cedo elas saem para voar quando começa o sol a aquecer mesmo no inverno não precisa estar muito calor desde que esteja sol o ar começa a aquecer começam-se a formar correntes ascendentes e elas também têm que ir comer mesmo no inverno portanto é assim que funciona o processo das térmicas ora o facto delas aproveitarem as térmicas e não gostarem de fazer voo batido também tem implicações na migração é que as correntes as térmicas ascendentes só se formam sobre terra firma não se formam sobre o mar no mar não há correntes térmicas ascendentes porque está tudo frio não há diferenças aquilo aquece o oceano aquece todo por igual e portanto as rapinas preferem as espécies que são migradoras preferem fazer migração sobre terra firme para não ter que atravessar o mar significa que as espécies que nidificam na Europa em inverno e África atravessam aqui no estreito de Gibraltar para quê? porque é onde conseguem atravessar apenas 14 quilómetros de mar que é onde o Mediterrâneo é mais estreito portanto elas vão até aqui perto de Gibraltar ou de Tarifa apanham as térmicas ascendentes e depois deixam-se voar a atravessar o estreito sem bater as asas ou batendo o mínimo possível para conseguirem atravessar estas que vão mais a leste atravessam num estreito que há aqui perto de Istambul que se chama O Bósforo e depois passam aqui nesta zona do Suez perto do Egito e depois há outros corredores migratórios também aqui no continente americano e na Ásia mas que de uma forma geral são sempre sobre terra há um corredor secundário sobre Itália há algumas que descem sobre Itália mas são muito menos mas vão a técnica é a mesma mas vão descendo depois da Itália passam para a Sicília e depois atravessam este bocadinho para a Tunísia não é um corredor tão bom porque já tem que atravessar aqui umas dezenas largas de quilómetros de mar mas é possível também portanto isto significa que estes locais de estreito por exemplo Gibraltar ou o Bósforo são locais excelentes para ver a migração das rapinas e todos os anos no mês de setembro em março abril e depois em setembro há centenas de observadores que vão até ao estreito para estar a ver as rapinas porque vêm centenas de rapinas a passar por dia porque elas vão exatamente vão seguindo a linha de costa para conseguirem atravessar aquele ponto em Portugal não há nenhum ponto de travessia mas há um beco sem saída que é o Cabo São Vicente no Cabo São Vicente e na zona de Sagres há muitas rapinas que no outono vão lá parar por engano ali depois elas não podem atravessar elas chegam ali andam ali às voltas veem aquilo onde tem saída e depois saem para o leste para chegar até ao estreito e atravessar o estreito mas é um facto conhecido desde há algumas décadas que em Sagres no outono e estamos a falar sobretudo entre meio de setembro e final de outubro aparecem lá muitas rapinas que estão em imigração e que foram lá parar por engano portanto é um local especial para ver rapinas e todos os anos há um festival de observação de aves que decorre nessa zona no início de outubro portanto quem tiver muita vontade de ver uma concentração de aves de rapina o sítio mais próximo é Sagres e depois havendo oportunidade de ir aqui até Tarifa ao Observatório do Estreito que também é um local muito interessante para ver a migração no outono isto só para dar uma nota então sobre esta história das térmicas e das implicações que isto tem aqui um bando de grifos grifos são os lutes que eu já vou falar a seguir estão aqui a voar todos em círculos reparem que o desenho parece que eles estão todos a voar aqui à volta porque eles estão todos a aproveitar uma térmica isto são assim umas dezenas de grifos que isto é a meio da manhã aproveitaram para começar a ganhar altura e estão todos a voar em espiral por cima da térmica antes de depois irem à vida deles é assim que funciona então esta questão das térmicas e às vezes vemos estas concentrações de rapinas que eles apanham as térmicas no sítio onde elas se formam que é o sítio onde está o ar mais quente de subir portanto aqui um bando de grifos aproveitando as térmicas térmicas como eu disse está em traspas porque é um termo um bocadinho coloquial o termo mais técnico são as correntes ascendentes na atmosfera ora bem falando um bocadinho das espécies que nós podemos encontrar no nosso país eu começo por aquela que é talvez a rapina mais comum de todas que é o búteo o búteo que às vezes também aparece com o nome águia de asa redonda eu não gosto de ter esse nome porque esta ave não é uma águia mais pequena é uma rapina de média dimensão e que é talvez a rapina mais comum que nós encontramos no continente ocorre por todo o país em praticamente todo o tipo de habitats é uma ave muito generalista alimenta-se de micromíferos essencialmente e é uma ave que está muitas vezes pousada em postos e cabos à beira da estrada portanto quando nós vamos a circular como eu já referi na primeira parte convém irmos olhando para os é claro quando vamos a conduzir em viagem não porque o objetivo aqui não é ter acidentes eu estou a dizer quando vamos a conduzir uma estrada secundária já em modo de observação portanto quando vamos observar procuramos uma estrada secundária onde possamos andar a 30 km por hora sem qualquer problema e depois vamos olhando para os postos e com frequência nos postos ou nos cabos vemos então esta rapina que é uma rapina de plumagem essencialmente castanha com uma quantidade variável de branco esta da direita tem muito mais que a da esquerda uma quantidade variável de branco e assim aqui esta tem só umas riscas esta é mais escura e tem aqui um colarzinho um colar mal definido branco o búteo então é a ave de rapina mais comum que nós encontramos no nosso país plumagem castanha branca muito variável esta história do variável é engraçado porque o nome em francês desta espécie é bisvariable portanto eles dão-lhe logo um adjetivo para salientar o facto desta espécie de ter uma muita variabilidade de plumagem e portanto pode apresentar uma espécie de um colar branco aqui no peito um colar mas se estiver muito branco já não é só um colar é todo o peito que é branco o nome científico desta espécie é búteo-búteo e apesar da variabilidade quando virmos uma rapina de tamanho médio muitas vezes é um búteo-búteo aqui o aspecto da ave em voo eles em voo tem muito este aspecto que é a parte exterior das asas é preta portanto aqui esta orla posterior e depois a extremidade depois tem aqui uma parte branca no meio e depois tem uma zona castanha nas coberturas que são estas penas mais dentro e depois cá está aqui esta zona de tal colar branco que também se vê aqui na ave da direita tem o mesmo padrão que é preto por fora ou castanho escuro depois uma mancha branca aqui no meio e depois esta parte mais castanha isto é o aspecto do búteo em voo portanto as outras duas fotos eram pousadas esta em voo e como eu disse é uma das aves que nós encontramos mais e ocorrem em praticamente todo o país até há nos Açores e na Madeira é a única rapina de urna que há nos Açores e na Madeira em simultâneo na Madeira há mais duas e em quase todos os dias que vamos para o campo ver aves é normal ver um ou dois búteos menos no Algarve no Algarve não são muito comuns no Algarve aparecem mais no inverno mas a nidificar praticamente não há mas de resto aparecem por todo o país e até às vezes aparecem na proximidade de zonas urbanas então há ave muito eclética e é normal também em terrenos abertos depois o Peneireiro o Peneireiro que eu já vou voltar a falar mais à frente esta imagem eu já passei na semana passada porque o Peneireiro é uma ave que também aparece em zonas urbanas é um falcão é o mais comum dos nossos falcões os falcões são aves pequeninas e eu voltarei a esta espécie mais à frente mas para já só para referir que tem a cabeça cinzenta às partes superiores ruivas com umas pendinhas pretas e o peito assim também será pintado o Búteo comum e o Peneireiro são as duas rapinas que nós vemos mais na maior parte do país e é bom nós sabermos quais são as espécies comuns porque se conhecermos as espécies comuns depois quando virmos as menos comuns sabemos comparar é sempre bom saber isto também é verdade com outros grupos de aves é sempre bom saber quais são as espécies mais comuns são aquelas que nós vamos encontrar mais vezes e nós temos que conhecer as comuns para conseguir identificar as mais raras depois eu já voltarei aos falcões agora vou falar dos maiores de todos que são os abutes os abutes são aves necrófagas ou seja que se alimentam de carne morta e em Portugal temos três que são o grifo o abute preto e o abute do Egito todos eles são grandes sendo que os dois primeiros são muito grandes e todos eles ocorrem principalmente no interior junto à fronteira então aqui nesta foto vemos as duas primeiras espécies em cima temos o grifo e em baixo temos o abute preto o abute preto pode ter dois metros e sessenta até três metros de envergadura o grifo é um bocadinho mais pequeno penso que tem dois de quarenta dois de sessenta mas ambos são muito grandes são aves muito pesadas e portanto são dois exemplos típicos de espécies que normalmente esperam pelas dez da manhã para começar a voar ocasionalmente podem fazê-lo mais cedo mas normalmente esperam que esteja calor os grifos são muito mais abundantes que os abutes pretos mas eles alimentam-se em conjunto e quando vemos grandes bandos de grifos muitas vezes andam lá algum abute preto no meio embora abutes pretos normalmente vê-se três ou quatro juntos os grifos pode-se ver cinquenta ou cem ou mais qual é a diferença a diferença é que o grifo é castanho e preto como podem ver aqui é castanho no corpo e aqui nas coberturas e é preto nas penas de voo que são estas são as primárias e as secundárias e na cauda o abute preto é assim todo escuro embora possa ter umas meninas claras mas é todo escuro e depois vê-se aqui as patinhas brancas que é um aspecto que eu acho que é sempre relativamente fácil de ver destaca-se do resto da plumagem e vê-se aqui as patas brancas a contrastar com o resto da plumagem portanto muito grandes mais de dois metros de envergadura e o grifo tem um contraste de castanho e preto que o abute preto não tem contraste nenhum é muito mais uniforme e depois cá estão as patas claras que é uma característica que normalmente se vê bem em voo porque contrasta bem com o resto da plumagem o grifo nidifica em zonas rochosas principalmente no Douro Internacional no Tejo Internacional e em certas zonas de Malentejo Interior o abute preto apesar de se alimentar em conjunto com o grifo faz ninho em árvores em grandes árvores tipo as zinheiras faz assim uns ninhos enormes portanto eles nidificam em zonas diferentes mas depois alimentam-se em conjunto porque eles procuram o mesmo tipo de alimento que são carcaças de animais domésticos ou selvagens portanto estão aqui as patas assinaladas com esta oval depois temos o abute mais pequeno que é o abute do Egito o abute do Egito não é muito abundante e ocorre principalmente entre as montes no Douro Internacional e depois em menor grau no Tejo Internacional que é na Barabaixa o abute do Egito tem cerca de penso que é 1,60m ou 1,80m de envergadura e tem a plumagem este contraste de branco e preto tem a face amarela e depois tem a cauda em cunha isto em cima é o adulto em baixo é o juvenil que é todo a castanha mas que também apresenta a cauda em cunha tal como o adulto portanto a cor é diferente mas a silhueta é igual reparem na forma da cauda não é? cauda em cunha portanto o adulto é preto e branco é branco nas coberturas é preto nas penas de voo e depois tem assim um castanho acastanhado por baixo o juvenil é castanho com a cauda em cunha o abute do Egito também é necrófago mas como é uma ave muito menos poçante normalmente não come os ossos grandes como assim peças mais pequenas e restos deixados pelas outras aves de maior porte agora falamos das águias em Portugal temos cinco espécies de águias isto estou a falar das águias verdadeiras pois há aquelas que não são águias mas que têm nomes comuns que às vezes são águias e que gera alguma confusão como é o caso do gúteo o gúteo não é uma águia as águias são as águias do género áquila e outras muito próximas temos desde logo a águia real às vezes é chamada a rainha das aves depois temos a águia imperial ibérica que é uma parente próxima e tem aqui um asterisco para dizer que é um endemismo ibérico que é uma espécie que só ocorre na península ibérica depois temos a águia cobreira que é uma espécie especializada na captura de cobras temos a águia de bonelli e por fim a águia calçada isto são as cinco águias que nós temos em Portugal todas elas nidificam sendo que a águia cobreira e a águia calçada são migradoras e portanto vão para a África só estão cá normalmente na primavera e no verão e as outras três são residentes estão cá o ano todo portanto esta aqui tem o asterisco para dizer que é um endemismo ibérico como eu disse a águia real a águia real é uma águia de grande porte nem sempre é fácil identificar porque o adulto é todo castanho pode ter assim umas manchas claras mas ao longe é todo castanho é a principal característica é não ter grandes contrastes tem a cabeça um bocadinho mais dourada embora isto nem sempre seja fácil de ver é uniformemente castanho já o juvenil é muito mais fácil identificar tem aqui uns flashes brancos nas asas nestas extremidades e tem uma barra escura muito evidente portanto há espécies em que os adultos são muito mais fáceis de identificar que os imaturos mas na águia real acontece o contrário os imaturos veem-se muito bem ao longe do que é uma águia real os adultos temos que observar com atenção para excluir outras espécies a águia real tem umas dezenas de casais em Portugal e é mais comum no nordeste transmontano do que no resto do país mas também há no interior alentejano e na beira baixa portanto aqui à esquerda temos um adulto à direita temos um juvenil portanto tal como os abutres ocorre essencialmente numa faixa de 50 quilómetros a partir da fronteira são espécies bastante raras no litoral embora todas elas apareçam de vez em quando em sagras na migração outonal em sagras aparece tudo mas fora isso durante o resto do ano este é o tipo de bicho que é mais fácil de ver perto da fronteira tal como a águia imperial a águia imperial é uma ave uma rapina de grande porte parecida com a águia real mas no caso dos adultos tem a principal diferença que é ter os ombros brancos eu tenho um livro antigo escrito em 1931 da autoria de Reis Júnior e que dá a este nome o bicho não se chamava águia imperial eu acho que este águia imperial é um nome que aparece por tradução do inglês porque é imperial legal porque o nome científico é em homenagem a um um príncipe real da Prússia salvo erro o Adalberto o nome que era dado em português era águia da espádua branca que é um nome que eu acho muito engraçado porque é um nome bastante descritivo eu gosto de nomes descritivos e realmente como ela tem aqui o ombro branco era o nome que figurava no livro esta águia depois deixou de me edificar em Portugal desapareceu nos anos 70 e 80 sobretudo quando houve a grande quantidade de epidemias de coelho bravo e depois voltou a edificar a partir de 2005 e atualmente temos 20 e tal casais e os adultos são parecidos com a águia real a principal característica que os distingue nem sempre fácil de ver em voo mas bastante fácil de pousar é então aqui esta mancha branca nos ombros de resto reparem neste bico muito poçante típico de uma ave que come presa já com alguma dimensão como por exemplo coelhos elas dependem muito da população de coelhos para sobreviver e portanto a robustez do bico é também uma das principais características ocorrem principalmente no Baixo Alentejo a zona de Castro Verde e Mérto é talvez a melhor do país para vermos esta espécie e aí também ocorrem abutres águias reais e portanto é daquele género de zonas em que vale sempre a pena nós fazermos uma prospeção para encontrar rapinas porque nessa zona do interior alentejano vamos facilmente a partir do meio da manhã conseguimos ver grandes rapinas em voo outra grande águia que nós temos é a águia de Bonelli a águia de Bonelli é assim mais preta e branca por baixo isto é um adulto por baixo são brancas assim com estes resquinhos e depois por baixo da asa tem este contraste preto e branco que podemos ver aqui portanto é uma ave relativamente contrastada águia de Bonelli há uma diferença grande entre o norte e o sul elas no norte nitificam em escarpas em zonas escarpadas e portanto a distribuição delas no norte do Tejo coincide muito com a distribuição dos grifos que é nas zonas de escarpa por exemplo no Douro Internacional e no Tejo Internacional mas no sul do país elas nitificam principalmente em árvores e então no alentejo elas têm uma distribuição bastante alargada eu há dias vi uma apresentação do ICNF em que falavam da situação desta águia no alentejo e atualmente já há mais de 70 casais no alentejo que é imenso porque não há escarpas para grandes casais só que elas nitificam muito e no algarve também há uma série de casais porque elas nitificam em grandes eucaliptos e noutras árvores de grande porte e o facto de serem arborícolas faz com que estejam menos dependentes da presença de escarpas portanto nós podemos encontrar estas aves de norte a sul do país sobretudo no interior mas há alguns casais no litoral há desde há muitos anos um casal na Rábida e agora há vários casais na região de Lisboa curiosamente nos concelhos de Mafra e Sintra por exemplo há vários casais penso que essas também são arborícolas e isso permite que ocorram numa região que até está bastante humanizada portanto é uma águia que nós podemos encontrar perto do litoral só que a águia de Bonnel e ao contrário de outras rapinas é uma águia extremamente discreta e não é tão fácil de encontrar em voo quando nós fazemos os scans do céu como por exemplo uma águia imperial ou os abutes portanto é uma ave que aparece e desaparece temos que ir procurando é uma ave apesar da sua dimensão nem sempre é fácil de ver mas às vezes temos a sorte de ver uma pousada até na lesira do Tejas elas aparecem pousadas no meio da lesira naquelas ruínas que lá existem isto é então a águia de Bonnel a seguir temos a águia cobreira a águia cobreira é bastante mais fácil de ver é uma ave que muitas vezes peneira peneirar é um verbo que se utiliza para dizer quando está a voar parado que é uma técnica que algumas rapinas fazem que é viram a cabeça para o vento e depois dão um impulso com as asas para a frente igual ao impulso que recebem para trás do vento e então como um impulso anula o outro impulso ela consegue ficar a voar parada porque é que ela faz isto? para prospectar o chão o solo à procura de cobras ela alimenta-se de cobras quase exclusivamente de cobras e então há algumas rapinas que conseguem peneirar e a águia cobreira é uma delas a águia cobreira identifica-se sobretudo pela brancura da sua plumagem elas são quase totalmente brancas tem a cabeça mais escura depois tem assim umas pintinhas escuras por baixo a quantidade de pintinhas varia há alguns indivíduos mais serapintados que este e há outros que são tão brancos completamente brancos que até a cabeça é toda branca portanto é um bocadinho variável mas conseguimos ver relativamente bem elas pousam muito em postos elétricos eu mostrei uma fotografia na primeira parte pousam em postos elétricos pousam às vezes em grandes árvores ficam ali paradas têm uma grande cabeçorra uma grande cabeça característica dessa espécie com o olho amarelo como eu disse alimentam-se de cobras e elas conseguem deglutir as cobras em voo uma vez vi uma uma cobreira acho que foi perto de Celurico da Veira portanto perto da guarda estava a voar e vinha com uma cobra para ir de um metro pendurada portanto tinha acabado de apalhar a cobra e eu ponho-me a seguir a ave com os binóculos enquanto estou a seguir passado um bocado a cobra já só tem meio metro passado um bocado já só tem um palmo e passado um bocado desapareceu portanto ela conseguiu deglutir uma cobra inteira de cerca de um metro talvez uma rateira uma cobra rateira uma cobra de escada enquanto estava a voar assim a planar foi devorando a cobra sem o auxílio de mais nada enquanto voava e eu achei impressionante a capacidade de devorar uma cobra dessa dimensão enquanto estava a voar e não é invulgar vermos uma cobreira a passar com uma grande cobra pendurada no bico a cobreira é uma espécie migradora que nos visita de março a setembro e ocorre em todo o país desde o Minho Hotel Algar é uma ave de ampla distribuição portanto grande branca por baixo e normalmente com a cabeça mais escura mas como eu disse há alguns indivíduos muito branquinhos com a cabeça clara e alimenta-se quase exclusivamente de cobras acho que é 98% da alimentação é cobras estival está presente de março a setembro é uma das rapinas que aparece muito em sagres durante a migração autonal e que também passa do estreito de Gibraltar depois temos a águia calçada que é a mais pequena das nossas águias a águia calçada tem um padrão de cores parecido com o abútero do Egito que é branco por baixo e nas coberturas e depois com as pequenas de voos escuras mas distingue-se porque tem a cauda quadrada ela aqui não parece muito quadrada porque a cauda está aberta mas não é em cunha é retangular mas isto é a águia calçada tem uma particularidade é que ocorrem duas formas há uma forma clara e uma forma escura são genes diferentes é um bocado como olhos azuis e olhos castanhos ocorrem as duas formas sendo que a forma clara é muito mais comum eu já li alguns que a proporção é por cada seis águias há cinco claras e uma escura portanto as claras são cinco vezes mais comuns as claras são fáceis de identificar por serem assim brancas e pretas com a cauda quadrada as escuras são assim muito mais uniformes e podem-se confundir com os melhafres ou com os tartaranhões de espous normalmente eu gosto de olhar para a forma da cauda que é aquilo que ajuda mais a distinguir portanto a principal diferença é que tem estas duas formas é a mais pequena das águias tem um tamanho intermédio do tamanho mais ou menos de um búteo e tem duas formas o suficiente que uma é clara e outra é escura à esquerda temos aqui a forma clara à direita a forma escura quando elas voam as formas claras são fáceis de identificar as formas escuras é que são mais difíceis precisamente pela confusão com outras espécies mas tem um pornólogo muito engraçado que se vê por cima ou quando o bicho vem de frente na nossa direção que é o seguinte do lado da cabeça na parte superior tem umas manchas brancas muito contrastadas que se vê aqui nesta foto ou seja isto é uma águia calçada vista por cima ela tem aqui as coberturas mais claras mas depois tem estas luzinhas brancas como isto está quase de frente ao lado do pescoço nós costumamos chamar a isto na brincadeira luzes de aterragem porque faz lembrar aquelas luzes que se vê quando os aviões estão aproximados a pista quando já vêm de frente chegaram ao aeroporto eles acendem umas luzes para se virem bem ao longe e então uma luz de cada lado viradas para a frente do lado de cada lado do corpo principal e como as águias calçadas também têm estas duas manchas brancas vê-se quando ela se vira na nossa direção por baixo mesmo não se vê mas se vier de frente vê-se estas manchinhas brancas são muito características e costuma-se chamar na brincadeira luzes de aterragem por analogia com os aviões a seguir temos a águia que não é uma águia verdadeira embora se chame águia mas em português e em espanhol também é águila pescadora mas em inglês por exemplo é osprey não é eagle é uma águia é uma ave completamente diferente das outras porque tem várias características morfológicas diferentes nomeadamente as naridas que podem fechar porque elas mergulham para apanhar o peixe e nas patas também tem um dos dedos que é reversível isto é uma águia que vive sempre perto de água não é tão característica de terrenos abertos como as espécies anteriores elas vivem em estuários em lagoas e em barragens alimentam-se praticamente só de peixe elas mergulham para apanhar o peixe é impressionante ver os mergulhos da águia pesqueira e aparecem sobretudo nas grandes zonas úmidas costeiras como os estuários do Tejo e do Sado a Ria Formosa e a Ria de Aveiro mas também aparecem em zonas mais pequenas e até em albufeiras no interior principalmente nas passagens é uma ave também assim branca e preta ou castanha escura tem esta máscara como podem ver e a parte mais característica é vê-las de facto a transportar um grande peixe que elas apanham peixe para consumir apanham portanto mergulham apanham o peixe depois transportam nas garras e a seguir normalmente vão sempre polerar num sítio alto um poste telefónico por exemplo para poderem comer descansadas a sua refeição começam a devorar o peixe e é então a principal característica da águia pesqueira é o facto de viver perto de água para poder encontrar os peixes que se alimentam portanto branca e preta enfim aqui o preto não é bem preto porque é um castanho escuro mas ao longe pode parecer branca e preta alimenta-se exclusivamente de peixe e ocorre sempre perto de água exceto quando vai a imigração e a imigração pode aparecer em qualquer sítio até em sagres aparecem mas quando estão a alimentar-se tem que ser então perto bom agora deixamos as águas e passamos aos milhafes milhafes temos duas espécies em Portugal temos o milhafo preto e o milhafo real o milhafo preto é o de cima é todo castanho com a cabeça ligeiramente mais clara o milhafo real é mais contrastado tem estas manchas brancas muito visíveis por baixo das águas ora os milhafos distinguem-se de todas as outras rapinas por uma característica muito peculiar que é a cauda bifurcada como se pode ver as penas exteriores da cauda são mais longas do que as penas centrais e isso dá à cauda um aspecto bifurcado mesmo até quando a cauda está aberta como neste caso podemos perceber que as penas exteriores são mais longas por isso é que um dos nomes populares desta árvore é milhafo rabo de bacalhau rabo de bacalhau porque a faz lembrar aquele bacalhau seco o bacalhau depois de seco quando fica espalmado fica com esta forma triangular que se vê aqui que fica assim com estas pontas e então o milhafo rabo de bacalhau este nome é evocativo da forma do bacalhau seco quando está espalmado ora bem como eu dizia temos duas espécies de milhafos em Portugal o milhafo preto que vemos aqui em cima e o milhafo real que vemos em baixo ambos têm a cauda bifurcada ela é usada assim como leme eles usam como leme para se equilibrarem durante o voo e quando vemos uma rapina são rapinas de média dimensão ligeiramente maior que os múteos quando eu vejo uma rapina que me parece um milhafo a primeira coisa que eu vou ver é se tem a cauda bifurcada porque a regra aqui é muito simples se tiver a cauda bifurcada é um milhafo se não tiver a cauda bifurcada não é um milhafo depois a dificuldade pode ser distinguida entre os dois milhafos e como é que nós distinguimos? com duas coisas pela época do ano e pelo número de dedos a época do ano é porque o milhafo preto é estival chega eles chegam muito cedo começam a chegar no final de fevereiro nesta altura já cá estão bastantes e depois vão-se embora em agosto e não estão cá no inverno pode aparecer um ou outro no inverno mas é raro tipicamente estão cá de final de fevereiro até final de agosto e o milhafo real é invernante aparece em outubro e está até março portanto março normalmente é o mês em que se consegue ver os dois milhafos há alguns milhafos reais em nidificar há uma pequena população nidificante entre as os montes e na beira alta mas são pouquinhos às vezes também aparecem no Alentejo durante a primavera mas tirando esse pequeno número tipicamente este está de outubro a março e este está de março a agosto portanto março é o mês de sobreposição em que se pode ver os dois no mesmo dia e depois há a questão dos dedos os dedos é o número de primárias exteriores nós aqui vamos à asa se a asa estiver muito torcida não dá para ver bem mas normalmente contamos o número de penas vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 o número de penas estão destacadas o milhafos real só tem 5 1, 2, 3, 4, 5 esta aqui já está unida ao resto da asa já não está destacada aqui é bem uma coisa 1, 2, 3, 4, 5 em fotografias é fácil de ver para além disso mais características o milhafos real tem a cauda mais bifurcada que o milhafos preto e tem a cauda mais ruiva é um bicho mais contrastado com mais tons de ruivo este é um bicho mais castanho são as principais características portanto milhafos preto é estival mais uniformemente castanho tem 6 dedos na asa o milhafos real é mais contrastado é invernante e só tem 5 dedos visíveis agora dos milhafos passamos para os tartaranhões os tartaranhões são rapinas de média dimensão que têm asas bastante longas uma cauda longa e tipicamente voam baixo são bichos que voam quase a arrasar o solo à procura tipicamente de micromamifos que se alimentam e é daqueles bichos por exemplo quando estamos em terrenos abertos nós fizemos assim um scan pelas planícies muitas vezes vamos encontrá-los são bichos que voam baixo voam a poucos metros do solo às vezes a 5 metros do solo ao contrário das outras rapinas que voam alto estes voam baixinho e temos 3 espécies o tartaranhão dos paúis o tartaranhão caçador e o tartaranhão azulado sendo que o primeiro está cá todo o ano o segundo só está na primavera e no verão e o terceiro só está no outono e no inverno portanto no outono e no inverno podemos encontrar o dos paúis e o azulado na primavera e no verão podemos encontrar o dos paúis e o caçador vamos ver o aspecto o tartaranhão dos paúis como o nome sugere é um bicho mais associado a zonas úmidas e quando eu comecei a ver aves eles praticamente só se viam em estuários e lagoas mas desde há uns anos eles começaram a ocupar zonas de seara e agora até já nem edificam em searas no alentejo portanto eles agora atualmente são um bicho menos dependente de zonas úmidas do que eram no passado o que é que vemos aqui? vemos ah, os tartaranhões têm uma característica que a maioria das outras rabinas não têm é que há um grande dimorfismo sexual portanto umas diferenças muito marcadas de plumagem entre os machos e as fêmeas isto acontece com todos os tartaranhões então aqui à esquerda temos o tartaranhão dos paúis macho e à direita uma fêmea sendo que os machos normalmente têm mais tons de cinzento e são mais contrastados que as fêmeas em todos os tartaranhões então o macho de tartaranhão dos paúis tem uma plumagem que eu chamo tricolor porque tem o corpo castanho depois a asa cinzenta com a extremidade preta portanto castanho cinzento e preto a fêmea é toda castanha só com aqui com o barrete em alguma parte da cabeça assim com um tom mais creme de resto é toda castanha portanto o macho é tricolor corpo castanho asas cinzentas e com a extremidade preta está aqui portanto o corpo castanho asas cinzentas e as penas exteriores pretas a fêmea é castanha e tem só o barrete e às vezes uma mancha nos ombros que aqui não se vê muito bem mas uma mancha nos ombros também de aspecto creme isto é uma árvore também de um búteo ou de uma águia calçada portanto até se pode confundir com esses bichos nomeadamente com as calçadas escuras aqui um outro aspecto de uma fêmea para ver o aspecto o barrete clarinho e também aqui no queixo pode ter uma quantidade variável de creme aqui nos ombros este indivíduo não tem muito mas este é o aspecto de uma fêmea de tartaranhão de tartaranhão dos povos portanto a cabeça creme normalmente é o aspecto que se destaca mais o nome científico é circo zero ginólico temos então aqui o macho e a fêmea como eu disse aparecem em zonas úmidas com vegetação emergente nomeadamente canissais onde eles constroem os ninhos mas também aparecem em searas como é uma ave mais dependente de zonas úmidas é uma ave mais abundante no litoral do que no interior tal como a águia pesqueira que eu referi há pouco portanto estas aves são mais comuns no litoral porque tem mais disponibilidade de habitar depois temos o tartaranhão caçador tartaranhão caçador às vezes chamada águia caçadeira mas eu acho este nome errado porque isto não é uma águia é um tartaranhão aqui vê-se bem as asas compridas e a cauda comprida típico dos tartaranhões tem umas asas muito estreitas este é um bisquenito fica nas searas é uma ave estival aquelas searas as esculturas que eu falei na primeira parte que são as esculturas de sequeiro têm grandes extensões de searas e eles constroem o ninho mesmo no meio do trigo ou do centeio no norte do país também constroem no meio dos matagais mas tipicamente eles fazem o ninho no chão no meio do centeio e durante muitos anos eram vítimas depois do corte mecanizado das searas porque as máquinas davam cabo dos ninhos hoje em dia já existe alguma campanha junto dos agricultores para se marcarem os ninhos e os ninhos não serem ceifados para as aves conseguirem terminar a sua criação mais uma vez existe um grande dimorfismo entre machos e fêmeas o macho é cinzento e preto e tem aqui esta risca preta nestas penas interiores que são as secundárias isto é um macho tartaranhão caçador a fêmea é mais acastanhada uma característica desta espécie e isto é importante para distinguir da espécie seguinte é o número de dedos na ponta da asa eu há pouco falei na questão dos milhafos também a importância de ver o número de dedos aqui vemos tem quatro dedos tanto no macho como na fêmea quatro dedos visíveis o tartaranhão azulado que vão ver a seguir tem cinco portanto o macho é bicolor e não tricolor como o tartaranhão perdão o tartaranhão dos pabuis que tem o corpo castanho este é só cinzento e preto por isso é que eu digo que é bicolor e tem aqui uma risca cinzenta a atravessar as secundárias esta risca é importante para distinguir da espécie seguinte portanto está aqui a risca que eu marquei e depois os quatro dedos destacados na ponta da asa a fêmea é castanha tem o urpijo branco o urpijo é a parte terminal do dorso onde começa a cauda mas é na parte superior aqui não se vê muito bem a fêmea é castanha com o urpijo branco e também tem os quatro dedos destacados na asa como só tem quatro dedos visíveis a asa tem um aspecto muito estreito e muito esguio o tartaranhão azulado como tem cinco dedos visíveis a asa tem uma forma mais arredondada como já vão ver a seguir embora as diferenças sejam subtis e requer alguma experiência para distinguir então o nome científico é circo espigargo temos aqui o macho e à direita a fêmea aqui uma variante bastante rara que aparece sobretudo no norte do país na Serra do Jerez que é uma variante chamada melânica que é uma plumagem totalmente escura do macho de tartaranhão caçador aparece só de vez em quando mas por alguma razão que tem a ver com aquela população são mais frequentes na Serra do Jerez do que no resto do país mas no Jerez com alguma regularidade aparecem indivíduos melânicos por fim o tartaranhão azulado o tartaranhão azulado é é o correspondente invernal do tartaranhão caçador aparece no inverno tem uma plumagem parecida também bicolor só que não tem a tal risca preta a atravessar as secundárias tem aqui uma uma banda terminal mas não tem a risca preta no meio das secundárias tem uma asa muito mais clarinha um azul claro quase branco só a extremidade é que é preta de resto o corpo é cinzento mas tem um aspecto muito branquinho isto o macho a fêmea mais uma vez é diferente é muito parecida com o tartaranhão caçador mas cá estão os cinco dedos que eu referi há pouco vê-se sobretudo na asa de cima portanto o macho é bicolor não tem risca preta na asa a asa é completamente lisa e a fêmea é castanha e tem os cinco dedos que se vê aqui o macho também tem cinco dedos embora este esteja aqui um bocadinho encolhido mas está aqui um, dois, três, quatro cinco dedos este bicho ocorre nos mesmos habitats do tartaranhão caçador mas só aparece no inverno portanto não edifica nas seadas aparece nos restolhos e nos pozios é uma ave típica também de terrenos abertos portanto para todos os tartaranhões quando nós paramos em zonas de planície vale a pena fazermos um scan em vez de ser para o céu no céu é quando estamos a procurar águias e abutes mas para procurar tartaranhões fazemos assim um scan arrasar os terrenos porque os tartaranhões quando passam a voar passam sempre muito baixinho que é a forma deles caçarem portanto estão aqui também os cinco dedos no macho o nome científico é circoscianeus agora o búteo fospeiro o búteo fospeiro é uma ave é de um género diferente que é do género Pernis é uma ave que se alimenta de vespas e de abelhas chama-se búteo apenas porque a plumagem tem algumas semelhanças com o búteo em termos de coloração mas a estrutura é diferente e ele tem a cabeça mais fininha mais projetada e o macho visto assim de perto tem a cabeça cinzenta com o olhinho amarelo que o búteo nunca tem o olho amarelo mas pode confundir só longe devido às semelhanças da plumagem portanto distingue-se pela cabeça mais fina e sobretudo por essas três barras na cauda que são barras muito mais grossas do que tem o búteo mas não é uma ave muito fácil se eles identificarem não é uma ave muito comum aparece na primavera e no verão porque eles migram para a África é uma ave que se vê em números bastante razoáveis em sagres durante o outono de resto não é uma ave tanto de zonas abertas porque eles identificam em zonas arborizadas é mais comum no centro e no norte do país mas às vezes também aparecem a voar sobre terrenos abertos portanto aparecem tanto em terrenos abertos como em terrenos florestais o nome científico é este aqui pernas a pivotes aqui uma outra foto em voo aqui vemos bem a cabeça cinzenta com o olhinho amarelo os punhos pretos que também são uma característica desta espécie aqui estes punhos e depois as riscas grossas tem as riscas fininhas na calda mas depois tem aqui estas riscas grossas duas aqui na base e uma terminal enquanto que o búteo não tem estas riscas grossas só tem riscas fininhas portanto isto é assim uma foto de um búteo vespeiro em voo agora temos então aquele grupo pequenino que eu tinha falado que são os falcões os falcões são aves de rapina relativamente pequenas e de voo rápido distinguem-se de todas as outras aves de rapina porque têm as asas pontiagudas em vez de ter as asas arredondadas portanto as asas têm um formato triangular porque têm um aspecto pontiagudo são relativamente pequenas pequenas e com voo rápido asas pontiagudas como eu referi são aves de hábitos diurnos e algumas espécies mas não todas conseguem peneirar que foi aquilo que eu já referi para a águia cobreira a águia cobreira consegue peneirar a pesqueira também esqueci-me de referir mas a pesqueira quando há procura de peixe também muitas vezes vê-se a peneirar por cima dos estuários ou das albufeiras o búteo também pode peneirar e alguns falcões conseguem peneirar há outras rapinas que não peneiram por exemplo os grandes águias e os tipo a águia real ou a imperial e os abutes e os melhafos não peneiram uma característica também dos falcões é que não constroem nenhuma espécie de falcão constrói ninho eles ou põem os ovos diretamente em saliências rochosas ou de prédios ou então usam ninhos antigos de outras aves ou então ocupam cavidades e caixas ninho mas não constroem ninho no sentido clássico do termo de fazer ali um entrançado de raminhos ou de outros materiais dos falcões usam estruturas ou facilidades existentes sem construírem um ninho propriamente dito então o falcão mais comum que nós temos que é aquele que eu já referi há pouco que também ocorre em zonas urbanas é o peneiro vulgar mas agora pude aqui duas fotos que é para compararmos o macho com a fêmea o macho é mais fácil de identificar tem a cabeça cinzenta e o dorso ruivo e depois a ponta das asas pretas e a cauda cinzenta e tem umas pintas por cima por isso é que este peneireiro às vezes também se chama peneireiro de dorso malhado para distinguir da outra espécie a seguir que é o peneireiro de dorso liso isto é o macho à direita temos a fêmea a fêmea é menos contrastada é mais serapintada e a cabeça é quase castanha uma característica desta espécie é que tem as unhas pretas as garras tanto no macho como na fêmea é importante para distinguir da espécie seguinte que tem as unhas brancas isto depois estes pormenores às vezes é que nos ajudam a distinguir as várias espécies é muita coisa é muita informação isto não se aprende tudo de uma vez vamos aprendendo aos poucos com a experiência mas é importante sabermos que o peneireiro vulgar é o mais comum dos nossos falcões e chama-se peneireiro precisamente porque consegue peneirar então o macho tem a cauda e a cabeça azulada assim de um azul quase cinzento e depois tem o dorso e as asas ruivas com pintas pretas a fêmea é mais acastanhada e atenção então às garras escuras que é algo que só conseguimos ver se estivermos muito perto e aqui as setinhas também a assinalar a cabeça e a cauda mais acinzentadas ao passo que na fêmea são mais acastanhadas nome científico que é falcotinúcleos os falcões são todos do género falco depois aqui em voo uma foto de um macho em voo com a cabeça cinzenta e aqui esta seta para assinalar reparem que as asas são de forma pontiaguda quando eu vejo uma rapina pequena e acho que é o falcão eu procuro ver eu há pouco disse quando vejo uma rapina que me parece que é um milhafo vou ver se a cauda é bifurcada para confirmar se é um milhafo quando vejo uma rapina que me parece um falcão vou ver se a asa é pontiaguda porque se for pontiaguda é um falcão se não for pontiaguda não é um falcão normalmente é esta a regra e aqui esta setinha só para assinalar o peneireiro vulgar tal como os outros falcões tem as asas pontiagudas que dá-lhe este aspecto muito triangular em vez de ser um aspecto arredondado o peneireiro vulgar tem um primo muito parecido com o peneireiro das torres que é o falcnomani o peneireiro das torres é um falcão muito parecido mas distingue-se por não ter pintas no dorso no caso do macho a fêmea é muito parecida a fêmea praticamente só se distingue por ter as unhas brancas reparem aqui tem aqui as garras brancas que se vê bem nesta fotografia de resto é parecido tem a cabeça cinzenta e tem o dorso ruivo mas sem pintas e depois tem aqui uma risca azulada na asa é específica desta espécie este é então o peneireiro das torres é muito parecido com o peneireiro vulgar distingue-se pelas garras brancas pela ausência de pintas no dorso e pelo chamamento mas hoje não estamos a falar de chamamentos portanto unhas claras mas não tem pintas nem sobre as asas nem por baixo por baixo é completamente liso mais uma vez a asa praticamente pontiaguda embora ela aqui esteja aberta mas não é tão redonda como as outras rapinas e uma característica desta espécie para aqueles que conhecem melhor os pormenores é que as duas penas centrais da cauda são um bocadinho mais longas e portanto a cauda tem este aspecto assim ligeiramente mais alongado ao centro como podem ver portanto este preto aqui é mais saído que é característico do falco de Almano garras claras como está aqui assinalado nesta oval e esta barra azulada na asa fechada que o falco de núcleos não tem o peneireiro vulgar e aqui também esta seta assinalará o facto da asa ser praticamente toda branquinha por baixo esta espécie só nidifica no Alentejo é uma espécie estival ao contrário do peneireiro vulgar que está presente todo o ano esta espécie é uma espécie migradora chega em fevereiro e parte em agosto nidifica no Alentejo principalmente no baixo Alentejo em montes abandonados a melhor região para ver esta espécie é a região de Castro Verde e Mértola mais uma vez a mesma região das Estepárias é uma espécie colonial portanto eles fazem pequenas colónias onde nidificam em cavidades ou em caixas ninho e portanto uma visita à região de Castro Verde dá as melhores hipóteses de tomar contato com esta espécie com este pequeno falcão depois o terceiro falcão do que eu vou falar é o falcão peregrino que é o maior dos nossos falcões é completamente diferente tem uns tons mais ardósia ardósia quase azulado por cima por baixo é muito barrado como podem ver aqui tem as patas amarelas e também o bico amarelo e aqui em voo lá estão as asas pontiagudas mais uma vez como é próprio dos falcões portanto asas muito triangulares na extremidade a cauda relativamente curta e uma característica desta espécie é este espesso bigode preto preto não é bem preto é cinzento escuro mas o bigode grande que até se vê aqui em voo típico do falcão peregrino o falcão peregrino é um falcão bastante poçante é a ave mais rápida do mundo voa a 300 km por hora ou mais e captura principalmente pombos por exemplo e outras aves assim já de médio porte captura em voo portanto grande bigode preto e barrado os juvenis é que são têm riscas verticais em vez de ser barras o falcão peregrino fica em as carpas tipicamente e por isso é mais comum no litoral sul no litoral a sul do cabo carvoeiro onde há alguns casais e depois no interior norte onde também há as carpas por exemplo no Douro Internacional em voo como eu referi podem ver-se as asas largas reforço mais uma vez aqui a extremidade triangular e a cauda não muito longa não muito longa a comparar com outras espécies obviamente reparem também aqui no padrão barrado por baixo nós usamos o termo barrado quando é horizontal se for vertical dizemos riscado se for horizontal dizemos barrado falco peregrinos é o nome científico desta ave estamos quase a terminar falta-nos falar do peneireiro cinzento o peneireiro cinzento é uma ave do tamanho de um falcão e que curiosamente também tem as asas pontiagudas mas não é um falcão ela é mais aparentada aos milhafos embora seja do tamanho de um falcão e também que consiga peneirar daí o seu nome é uma ave muito bonita com tons de branco cinzento e preto o preto é especialmente aqui nos ombros quando se vê por cima e é na extremidade das asas quando se vê por baixo e depois este olho vermelho que também é uma das características que mais salta à vista nesta espécie ele é muito branco na cabeça e por baixo e quando o vemos pousado muitas vezes vê-se assim uma ave branca pousada em cima de uma árvore aliás eles gostam muito de pousar no topo das árvores é uma das espécies que vale a pena eu na primeira parte falei que quando estamos em terrenos abertos vale a pena nós procurarmos em árvores isoladas porque as árvores isoladas muitas vezes têm aves pousadas em cima e as aves de lá estão pousadas elas podem ser picantes podem ser gralhas ou podem ser aves de rapina e uma das aves que gosta de pousar no topo dessas árvores são precisamente os peneiros cinzentos e então reforço aquela questão de vale a pena prospectarmos todos os poidos que se destacam da planície árvores, postos eles também pousam em postos como aliás se vê na imagem árvores, postos cabos, ruínas todos esses sítios vale a pena prospectar porque vamos ver muitas aves pousadas e com frequência rapina este é então o peneireiro cinzento eles ocorrem em todo o país sendo mais comuns talvez a sul do Tejo mas também ocorrem a norte e uma nota também para dizer que há hábitos que por escolares eles podem se ver muitas vezes a voar ao fim da tarde eles procuram ratinhos e como os ratinhos saem à noite então eles vão procurar ao fim da tarde e às vezes acontece ir na estrada e ver assim um peneireiro cinzento a peneirar ao lado da estrada já à hora do pôr do sol portanto tamanho semelhante a um pequeno falcão mesmo tamanho do peneireiro vulgar asas pontiagudas apesar de não ser um falcão e peneira e depois também esta característica de ter a plumagem muito clara só que não é um falcão e por isso constrói ninhos eu disse que os falcões não construíram ninhos o peneireiro cinzento constrói um ninho como outras rapinas aquele ninho clássico com raminhos ele constrói um ninho em árvores por exemplo em azenheiras e como eu já referi tem hábitos crepusculares as duas espécies que faltam para terminar que eu vou falar são o açor e o gavião o açor tanto o açor como o gavião não são aves de terrenos abertos são aves de zonas florestais e portanto são aves que se mostram um pouco e não costumam pousar à vista às vezes pousam não é muito habitual mas às vezes pousam mas são aves que andam mais no meio florestal e só vou falar agora porque estou a passar em revista as rapinas mais comuns do nosso país o açor é uma ave do tamanho de um búteo mas com um padrão completamente diferente é barrado no adulto o juvenil que vemos à direita é assim mais alaranjado e com riscas verticais uma das características do açor que também o faz distinguir dos búteos é ter uma cauda bastante longa outra característica é também ter aqui este olho vermelho nos adultos é mais amarelo nos juvenis mas vermelho nos adultos e depois uma lista super ciliar branca portanto ele até tem ele até tem umas características que tornam relativamente fácil de distinguir dos búteos o problema com os açores é conseguir vê-los porque é uma ave que se esconde muito entre os bosques portanto tem um tamanho médio tamanho de um búteo o adulto é barrado o juvenil é arriscado como eu referi é uma ave florestal difícil de observar por acaso aqui há outro dia ia passar ali perto do crato e quando vou entrar numa localidade vejo um posto de média tensão e vejo lá uma grande rapina mas uma rapina com uma cauda muito comprida o que é aquilo e tiro os binóquios e olho e era um açor não é nada habitual ver açores em postos às vezes pousam mas não é muito frequente e portanto para mim foi uma surpresa ver um açor pousado num posto de média tensão mas por alguma razão o bicho resolveu ir descansar para ali depois foi-se embora portanto às vezes pode haver surpresas mas de uma forma geral é um bicho que gosta mais de pousar em árvores e não é muito fácil vê-los à vista ocorre em todo o país mas é mais frequente no norte do que no sul então aqui à esquerda temos um adulto com o olho vermelho até já li alguns que o olho torna-se mais avermelhado quanto mais velhas são as aves não sei se é exatamente assim mas penso que tem a ver o juvenil como podem ver aqui tem o olho amarelo e aqui em cima uma outra imagem de um indivíduo adulto mas este tem o olho mais cor de laranja e a lista super ciliar não está tão marcada mas sabemos que é adulto porque já está barrado não tem riscas portanto aqui três fotos de Açores que dá um bocadinho para ver o padrão da ave ora o Açore não se confunde com o búteo só que pode se confundir com o gavião o gavião que é o que eu já vou falar a seguir antes disso queria só mostrar aqui uma foto de um Açore em voo reparem o olho vermelho a lista super ciliar branca embora esteja um bocadinho escondida e outra característica para distinguir em voo é a cauda arredondada o gavião tem a cauda mais retangular o gavião é muito parecido com o Açore parece um Açore em miniatura mas quando não vemos bem pode-se confundir no Açore então olhar para este pormenor da cauda arredondada e depois tem estas riscas nas asas só que estas riscas às vezes estão muito esbatidas parece que alguém passou aqui com uma borracha e apagou um bocado disto o gavião como já vão ver a seguir tem as riscas muito mais marcadas são os pormenores para distinguir o Açore do gavião que são duas aves muito parecidas o gavião que é a última espécie que eu vou falar está aqui um gavião em voo é parecido com o Açore portanto barrado por baixo olho amarelo não costuma ter o olho vermelho pode ficar cor de laranja mas não fica vermelho e depois é também estas riscas mas as riscas aqui todas muito bem pintadinhas não estão apagadas portanto tem o padrão muito mais marcado além disso o gavião é muito mais pequeno o Açore é do tamanho de um búteo e o gavião é do tamanho de um peneireiro e eu quando vejo um gavião a voar eles voam muito depressa têm batidas rápidas e a minha primeira reação é olha um peneireiro e depois vou ver e tem as asas redondas é isto que eu distingo dos peneireiros o peneireiro é um falcão eu chamei a atenção há pouco os falcões têm sempre as asas triangulares o gavião e o Açore não têm as asas redondas como a maioria das rapinas e então quando vejo uma ave pequenina que às vezes primeiro penso que é um peneireiro depois vejo não espera aquilo tem as asas redondas então tem as asas redondas e a peneira é um gavião é esta técnica que eu uso para distinguir e depois obviamente vejo o padrão barrado etc que ajuda a distinguir portanto o nome científico tem o tamanho semelhante a um pequeno falcão mas asas arredondadas que é então uma das características para não se confundir com o falcão distingue-se do Açore pelo tamanho é muito mais pequeno tem batidas muito rápidas claro em fotografia nem sempre é fácil temos que olhar para estes pormenores da cauda ser mais ou menos arredondada da cor dos olhos e da intensidade destas riscas mas o Açore e o gavião se as fotografias não forem boas pode ser difícil de distinguir e requer alguma experiência também é uma ave florestal também captura passariformes e também é uma ave que não gosta muito de pousar à vista é relativamente raro ver gaviões pousados à vista normalmente vemos assim a voar e depois enfiam-se no meio do arvoredo e vão-se embora pronto com isto chegamos ao final da sessão de hoje falta-me aqui referir que a cauda é barrada e é quadrada ao contrário da do Açore que é mais arredondada como eu mostrei no slide anterior e é uma ave florestal portanto mais difícil de ver que a maioria das outras rapinas mas às vezes aparecem também a planar em terrenos mais abertos com isto então sim chegamos ao final da sessão de hoje despedimos aqui com esta imagem da águia pesqueira e aí Obrigado.